E aí E aí E aí Uma ficou boa Oxi E nenhuma mídia Porque Segura mesmo Não aí é loucura Aí é loucura Bora 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 Vamos Vamos, vamos, a live está muito parada Bora Bora Bora, a live está parada Está parada, mas está batendo com o tempo Estou trabalhando É isso Tomar o drink, vamos Vamo, amigão Vodka Nossa Vodquinha Vodquinha para começar Foda-se, comeu já? Não, não comi não Tem o que para comer Vamos comer um pouquinho Vamos dar uma olhada na estrutura Ei parceira Estou de boa? Estamos bem, graças a Deus Molhou Oxi, não precisa pedir desculpa não Mas é da zoeira, cara Relaxa Oxi Rafael É assim agora Olha Isso é o que? O que foi? Documenta o que? Tem nome lá Tem que ir tranquilo, não pode Coxinha Olha galera Vamos lá Eu quero comer coxinha Nossa, é desse tamanho Dá um abraço na coxinha viado Dá um abraço coxinha Dá um abraço coxinha Vai Amiga A luz aqui está perfeita Aí já está fácil Vamos pegar uma comida Vamos ver o que tem para comer E aí Aligator? Já viu a cuca tomando limonada? Uma o que? A cuca do citro pica para amarelo A cuca era o que? Do citro pica para amarelo Não sabe quem é a cuca? A beluda? Moja caroa Não lembra não? Não Nossa Mas é que para mim era outro idioma Para mim é espanhol Era? É que eu sou argentino Ah, sou Então não Só falo com o brasileiro Desculpa, só falo com o brasileiro é foda Caralho, sabe quem quebrou a mesa? Quem? Fala do citro da cuca Mas não, desculpa É que eu não sei Para mim é espanhol Que eu sou argentino Ah, desculpa Só falo com o brasileiro Caralho, eu estou foda Eita, churrasqueiro Pega Online Como está essa faca aí? Está ficando Está ficando Está ficando Pega Ah, você gosta Mano, nós tinha que ver as roupas dos moleques de praia Mano, eles não tem Vai agora? Não tem ali de homem É só biquíni Mas tipo, roupa para os moleques ir para Noronha, né? Ah, vai para lá Para comprar lá é muito caro Vamos para... Vai sair que horas amanhã o voo seu? 7h30 Olha isso aí, olha Olha isso aí, olha Vem aqui atrás 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 Céééééééééé Nós está documentando, vim? Estamos documentando Mostrando tudo Gal, troca esse sapato comigo Papo reto Vem aqui Mano, estou todo doido Está doendo? Estou todo doido Está todo sujo Pode usar Não tô não, gada Seu filho me machucou, né, mano? Obrigado Vai começar que hora? Agora, já começou, rapaz Ó a micose Ó a coxinha lá que vai dançar com você, ó Desce lá com a coxinha, desce lá com a coxinha Eu sou tolerante à lactose Desce com a coxinha, desce lá com a coxinha Olha Olha, o melhor na coxinha, você torna a Vanessa Cara, mostra a perna, mostra a perna, mostra a perna, mostra a perna, deixa pra eu cair É gogozeira João Vlogs quer dançar com você também Você que é só caliente Com a carona aqui na pernzinha Faça, faça, faça a perna, faça Ó Com a carona aqui Fala Sim A perna Você está gostando Alguém Você está gostando A perna Você está gostando A perna Que é A porra Está apaixonada, né? A porra Pega. E voltou. Vem. Vai. Deixa eu pegar a mãozinha. Pega a peça. É muito gostoso. Muito gostoso, né? Amém. Bora ali que me chamaram para tirar. Fazer o que? Vem, Rory. Vem, bora aí, velho. Não te arrepia, não? Garanta, eu estou com arrepia. Nem mão, velho. Não. Deixa eu mostrar o que te arrepia aqui. Não sei. Você é o fresco. Seu moleque. Vira homem, porra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Você é o homem. Você é o homem. Você é o homem da minha vida. Você é o homem da minha vida. Correto. O churrasco é o mais brabo daqui, tá? O churrasco é o mais brabo daqui, tá? Só a picanha também, não. E o doce aqui também, né? Mas eu não quero beber esse daqui, não. Eu estou com arrepia, velho. Não quero beber vodka, não. É vodka. É o quê? É normal. Não tem vodka. Se fosse cerveja, eu estava bebendo, velho. Se fosse cerveja, eu estava bebendo, mas vodka eu vou ficar encurtado, cara. Não tem vodka. Hummm. Porque eu amo. Bom? Até porque eu não comemos. Ué, é o mesmo? Sim. Por que você que eu como? Eu não gostei. Você gosta de carioca, é? Eu não gostei. Viado. Amor. Gosto. Comenta aqui. Vê se não gostou. Olha ele ali, olha ele vindo ali, ó. Ó, amigão! Que fofo. E aí? Gostou? Como você está fazendo o fotógrafo? Como você está fazendo? Olha lá. Ah, está ali, ó. Eu contatei o homem, nós vamos ter fotos, pelo menos, para o UFC, para todo mundo. Para o chat, não é não? Chat, ainda não começou nada aqui. Estamos pegando os negó... Rapaz, olha aí o hamburguerzinho. A pior que aquele hamburguer lá, eu acho que eu vou amassar, viu? Olha o resto. Na chapa. Fusão, mas é fininho, ó. É lá mesmo. Não, mas está de boa. Vou pedir um sem queijo. Oi, moça, tudo bem, com licença. Tem como pedir um sem queijo? Eu não como queijo. Um sem queijo. Um sem queijo. Ok. O meu pode botar todos os queijos que tem aí. Todo queijo. Todo queijo, todo queijo. Todo queijo, todo queijo. Documenta, documenta, documenta. Posso? Com certeza. Que cabela, hein? Carlinhos, deixa a galera forte, né? Comida tem de sobra. Fui eu? Nossa, fui eu. Caralho, aqui tem cachorro queijo. Hummm. É, hein? Xixi nem eu dou a minha fé. Que queijo? Eu faço a boca. Agora eu vou pegar uma látua. Vou pegar uma látua. Vou lá, pega o meu aí. Tá gostando? Ele come bacon então? Ele quer sem queijo, sei. Não, ele quer uma sem queijo. Mas ele come bacon? Com bacon. Tá pronto. Cadê? Vou botar um pouquinho. Vou jogar fora. Aonde? Espeitoso. O que come com queijo tá pronto? Essa daqui é com queijo. Pega desses aí mais quentinhos, né? Coloquei agora. Esse aqui? Colocou agora? Já, já. Pode pegar. Qual foi que colocou agora? Agora. Todos esses. Oxe, arrasou. Agora? Eu amo. Eita! Achei que ia pegar logo dois. Vou pegar? Oxe, oxe. Água, né? Ei, é muito gostoso. Eu tô ligado. Tô esperando igual água. Você vai gostar muito. Vou pegar. Mas eu tô esperando só o outro. Vou pegar. O sem queijo que o João pediu lá. Ô, louco. Sem queijo? Não gosta. Nossa, aí sim. O chartinho vermelho dele. É. Ele vai comer só tudo. Tu vai levar pra dois? É. Eu vou comer a picanha, né? Você tá fazendo? E a picanha. Tem que ir. Tu chegou que hora lá no hotel? Não é esse não. Não lembra que copia, né? Diado, três. Três? Olha isso, maluco. Foi levar a gente pra porto, pra comprar bebida. Caralho, em quem? Maumão? Viado, né? Ficou quarenta minutos no carro. Antes de chegar no hotel. Chegamos no hotel... Por que ele vai pegar pepe? Ah, a ruiva, né? Ah, a ruiva, né? Você não acredita, a minha fezinha, viado. Ahn? Minha fezinha por causa de um ponto. Um ponto. Eu apostei. Por causa de um ponto do dom, Titi, mano. Eu botei mais... E atentador ia ganhar quanto? É... Dois mil. Caralho. Aí tu apostou quanto? Quarenta. Sem queijo. Sem queijo isso daqui? Perfeito. Depois você vem buscar mais. Tá. Toda vez que você... Toda vez que você quiser sem queijo, você fala. Que a gente faz na hora. Tá. Perfeito. Perfeito, muito obrigado. Eu já vou aproveitar o... Esse é o com queijo, obrigado. Tá? Tá, boa, perfeito. Obrigado, viu? Valeu. A gente ajuda não? Quer levar esses daqui? Esse daqui... Só pra separar, que esse daqui é do Junco. Ué, embaixo é do chão. Um em cima é você. Oi? Um embaixo é do chão, em cima é você. É. Então, bota aqui. Não, mas eu levo. Tá bom, vamos pra dele. Seja bem, cara. Grível. Eu já vi o que você tava falando, Bocadas. Cara, eu falei que eu peguei esse que eu não mamau e eu vou jogar fora. Mas quando ele sentir vontade de fumar, ele vai procurar alguém. Ele tem outro. Tem outro? Não, ele tem outro. Ele tem outro. Você tem que pegar na bolsa dele se for fazer isso. Chocam fora ali, ó. Chocam fora no lixo. O bagulho é pra não pegar a carteira de cigarro dele, cara. Aí o homem fica doido. Aí ele fica maluco, sabe? Fica doido, é maluco. Vai acabar com o clima dele aqui, vai embora. Vai, vai. Vou ter tédio. Vai chutar, filho. O piloto tá só sendo o meu piloto. Um bug pra nós, cuzão. Irmão, tem quanta bateria? 45. Eu vou tirar. Aproveita. Quando eu tô filmado, entendeu? Aproveita, vai no seu tempo. Obrigado, chefe. É nóis. Aproveita, por santo. Quer alguma coisa de bebida? Não, né? Não, não. Quer com queijo ou sem queijo? Eu quero sem bacon. Tá quente? A embalagem aqui. O que? Espera. Porra, rapaz. Obrigado. Você queria comer nela, né? Não quero fechar papel. Eu tava comendo a embalagem, a gente pegou pra comer nela. Ah, é isso, pai. Já vai começar show agora? Daqui a pouco. Mumuzinho agora. Mumuzinho agora? Mumuzinho tá bom, mano. Sério? Camarinha na cena. Já falou. Mas eu vou te falar, não vai viajar amanhã? E o quanto sai de viajar? Comprou? Mandou pro Mau Mau, pro velho. Mas, a gente vai pegar a primeira classe? Não existe, minha casa. É aqui do lado, é uma hora de voo. Você vai querer o que? Querer o que? Tá com o senhor aí, pra pagar? Obviaram, mas se o Mau Mau não pagar, ele não vai me pagar nunca, velho. Sim. Mau Mau, o que? Tá me devendo dinheiro, eu tenho que comprar pra pagar a minha passagem. Pera aí, deixa eu ver. E aí, pô, não é só sei lá? Foda, viu? A barriga dele. Vamos dar um mergulho ali, bichinho? Mergulho? Mergulhar? Esse maruco tá só, tem um ali, é? Chega, pô. Esse gordo aqui deve ter chacané, né? Mano, aí, com certeza tem chacané pra porra. Pera aí, deixa eu mostrar lá. Pera aí, o cara tá só de cara. Como é, ô? Que arra que isso aí é? É pra descer aqui, viado. Aí, ó. Tá bom. O cara tá só, hein? Não é só esse aqui? Ah, porra. Ô, mas tem... É, não é igual eu tô falando, é verdade. Ô, mas tem perigo, viado. O cara tá só de... Ih, a gente precisa de... Há uma coisa pra te ajudar. Vejo que ele é raiz, viado. Ele não precisa te ajudar, não. Na vida. Na vida. A gente tem que fazer coisa sozinho. Na vida. São difíceis achar pessoas pra te ajudar. Se você não for, vou ser por você. Vai dar zica, vai ficar patrinha. Vai se foder. Quer se foder? Eu vou me foder? Não, se você quiser. Se nós fosse esperar boca e malvão, nós ia se foder, sim. Olha, tá vendo? Aí a culpa é que é pro bocadas. É. Imagina o pescador. Tem o boca e o malvão e o pescador. O cara tem que pescar todo dia cedo. Tem que esperar o boca e o malvão. Ele não tem a... É. Ele ia pescar. Cedo não, mais tarde ele ia pescar. O que o peixe vai esperar, é? Amigão, deixa eu ver seu dedo. Morria ter fome. Toma. Quero não, tá de boa. Negra um presente, viado. Tá todo? Que deram pra você. Olha, quebrou. Eu já tenho um. Papilota. Viado, aqui é xerimuriçoca. E a moriçoca. Soca. Soca. Vamos lá jogar. Já vou parar. Vai fazer o que, Marcal? Vou pegar o lixo aí. Vou pegar o lixo aí. Aqui, ó, copo. Vai beber? Vai jogar o lixo ou não? Vai ficar segurando o copo? Soca o lixo, esse aqui, ó. Atu. Atu. Soca o lixo. Tem que se encontrar. Obrigado, Caprici. Amigo, peraí. Peraí, peraí. Amigo, amigo, amigo. Calma, amigo. Oi. Amigo. É muita. Amigo. Eu já joguei fora. Tem alguma coisa? Já joguei fora. Não, nada não. Eu tenho. Toma aqui, ó. Vai jogar o lixo lá, por favor. Obrigado. Parar, pô. Você não tem mais nada de lixo, não? Tipo, só atitude? Tá aí, ó. Tá na mão aí, ó. Nada que você quer jogar fora, não? Tipo, só atitude? Só seu caráter? Parar, pô. É. Filha da puta. Joga logo ele. Vai. Como é que essa desgraça do Gério já pôde ter foto jogada? E aí, FH, só manda foto pro Gério. Vai cair no problema do Cranco. Cadê nós aqui? Cusão? É. Ó, pô lá, só manda foto pro Gério, ele, viado. Tem foto minha só lá aí? Bora tirar uma agora? Não, vai tirar logo. Vai tirar dela aí? Caralho. Ficou muito bravo, essa foda. Ficou muito bravo, essa foda. Que só meu chico, tu não é só mandou. Bora, viado. Tá todo, pô. Ó, essa aqui o Gério tirou pra onde? Vai, troca aí. O Gério tirou pra onde? Calma, primeiro deixa pro chão. Eu quero essa aqui. Na próxima sou eu. Bota um efeito, algumas faladas pra me deixar naquela forma. Me engordura. Tem que botar penquinho em mim, cusão? Temquinho? É. Viu, levanta pra ficar gostoso, viado. Pelo amor de Deus. Fala comigo. Opa. Boa, chão. O que? Olha, viadinho, tinha que ser me postar essa foto. Cabrinho, desmejou. Tomei uma coluna, tava massa. Tomei injeção lá, melhorou 100%. Dessa feira o quarto eu te dou já o feed da viagem, tá? Fechou sem estresse, é nóis. Mas falta o quê? Confirmar aquele negócio? Tô postando aqui, cara. Olha as fotos. É, primeiro eu e você, depois eu. Depois reclama dos caras, né, minha rapaziada? Ué, mano, a Maera é minha amiga além de tudo, boca. Ué, qual o problema? Qual o problema? Eu já tirei foto com ela também. Só porque eu tô postando aqui nos stories, a minha foto. É minha parceira, pô. Você viu que é minha amiga? Aham, sim. Ei, o que que falta? Já a casa conseguiu? É a amiga, né? Aham. Detalhe visto. Aham. É coisa mais descontratual. Eu não quero emitir seus contratos. Eu conto a vocês, conta. Ou é o Maia que vai contar ali em cima. Dá uma brinca. Dá uma brinca. Deixa eu ver. Segura aí. Não, segura aí um pouco. Tem câmera, pô. Não é não? Fala com o chat aí, ó. Você que nunca fala com o chat. Eu vou começar a boca é feio, a boca é feio. Vou até virar. Fala ali. 10 barra 10, olha. Cadê o coxão puto do caralho? Bora tirar foto? FH Brasil. Bora. Você não tirou não? Rapazes, mulher e vocês fãs esses homens. Vocês vêm com minha? Olha lá aí. O bagulho tá apertando a minha cara, viado. Se eu fosse mulher, ia ser feio. Se eu fosse mulher, se eu fosse mulher, coxão. Viado, deixa eu tirar a minha foto. O sol tá acabando. Vai, toma. Segura aí, cabrito. E a minha? Chegou aqui já? O que é o meu? Liga aí. O que é o seu, coxão? Calma aí, pô. Aí tirou o meu. Calma, vai tirar o meu. Calma, calma. Puta aqui, pô. Acabou o sol, pô. Acabou o sol, já era. Aqui, pô. Já era o sol. Agora já era. Como é que vai tirar a foto, ó? Não tem mais sol, ó. Agora já era. O maneiro era o sol, pô. Não tem sol, pô. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Calma, vai virar pulada agora, britinho, ó. Calma, calma. Pega o chão, pega o chão. Acho que vai reunir a galera lá em cima. Meu Deus do céu. Curios. E o surtinho? Opa, e o surtinho? Opa, e o surtinho? Me bate no bote, calma aí, calma aí. Pega ele, pega ele, pega ele, caralho. Pega ele. Pô, vai pro meu celular. Ah, não. Ih, chutou ainda, chutou. Pô, ele tá pro escaradinho. Levou pro coração. Levou pro coração, mané. Pode limpar aí. Agora problema, pô, limpar. Tô falando, vai escravo. Viado, eu não fico, jogando o sol. Vai, ratazano. Eu me puxei. É culpa minha agora. Eu sou uma rata, senhora. Vai, rata. Limpa o celular. Pode limpar. Pega ele, João. Pode limpar essa roupinha dele. Jogarinha dele. Mano, eu não preciso correr direito. Minha coluna aqui. Não fica esforçando muito, não, caralho. Ô, cabrito. Cabrito. Eu vou cair, eu vou cair. Cabrito. Você tá fazendo o João correr, viado. Ele não pode ir as colunas, viado. Vai contar da sua vida aí, roubado, caralho. 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 Ô, viado. Tá chando sua vida pra mim, sua viado. Agora, por outro, é tua caminha também, ó. Tudo olho louco. E aí, ó. Porra, tá dando a roda? Porra, se te perguntei alguma coisa? Ah, tá. Agora, né? Agora, pronto. Eu vou tá fumando de poteiro e ele me toma fumando em mim. É o ciclo eterno. É o ciclo eterno. Eu quero mais. Ah, abraço. Abraço. Cuidado. Vai dar chove. Ó, gente. Ah. Peraí, pô. Tu quer com a maçã? Ele gostou, mano. É igual aquela figurinha, Cabrito. É igual a figurinha que você sempre manda. A figurinha daqui, ó. Entendeu? De comprimento. Vai. Comprimento aqui. Faz o comprimento, velho. Comprimento aqui. Comprimento. Ele gostou. Ele gostou. Ele gostou. Ele gostou. Ele gostou, caralho. Ele gostou, caralho. Ele tá vendo aqui, mano. Caralho, a foto nossa tá muito foda. Tá muito foda, né, mano? A minha sozinha também, caralho. Gostoso, mano. Ficou da hora o do ar para trás. Aí, nós aí. Vai tomar no pulpo na hora. Caralho. Foda-se. Por isso que ele vai acabar a ideia de dar com nós. Vai encaixar ela um pouquinho mais pra baixo, né? Não vai, mano. É assim, mano. Só se derzinho. Vai e corta. Acho que a gente tira isso um pouquinho. É assim, mano. É assim. Tem nós saindo da Havanha os caralho aqui, pô. Tem. Caralho. Essas daí é muito zica, mano. Essas daí é assim. Tem várias nós vivendo aqui, ó. Essas daí é muito zica. Tem só aqui, ó. Como você nem vê. Caralho. Deixa, vai ter que eu colocar uma mais de perto. Não, acho que a outra. A outra, né? A outra, né? Vou botar essa aqui como terceira. Quarta nós conversando aqui. Essas daí é muito zica. E aquela congelia também, né? Aquela congelia é muito forte pra vocês, né? Caralho. Dia de acampamento. Não, já. A última. Dia de acampamento. Copa do BDJ. Ajuda na frase aí, chat. Faz a boa. Sortear alguém pra... Quem curtir, dá o like. Quem curtir, dá o like é foda. Quem curtir, comentar, vou dar 200 no Pixagol, né? Eu escolhi um aqui. Eles estão falando que o Mamal foi expulso do BDJ, cara. Eu não chamo, rapaziada. Sério. Ah, mas o John, eu sou o chato. Eu vou parar de ser o chato, lembra? Sabe quem saiu pra me preocupar? Voltei a me preocupar. Quem? Gélio. Adivinha onde ele tá? Ei, ajuda na legenda. Adivinha. BDJ Camp. Aventura dos BDJ. BDJ Camp. BDJ Camp. É tipo o Summer Camp, né? BDJ Camp. Mas é meio básica, né? Já foi. Fala. Estourado. Estourado, do Brasil. Fale comigo, meu parceiro. O Carlinho chamou ali pra fazer uma ativação ali, uma... Bora ali. Uma brincadeira lá. Bora lá. E você sabe que você não pode faltar, né? Olha. Já chega agradando desse jeito? O que você quer, Bob? Eu sou fã. O que você quer, Bob? O que você quer? O que você quer, caralho? O que eu tô querendo? O que eu tô querendo? A verdade é o seguinte, velho. O? É... O cara me passou a perna. Eu tava precisando... Ô, Bob. Vixe, aí é com o banco, vai comigo. É? Você não vai me perdiçar os caras da mil? Rapaz. Então pode ficar lá. Seu óculos sai mais foco, sai mais... Bob. Só quero sua amizade, que você sempre me trate com muito carinho, que você é um querido. Sempre. Você... Ô, rapaziada, esse cara é de Macaé, Rio de Janeiro, tem noção? É, é. Entendeira isso, né? Da cidade que eu nasci. Entendeira isso. É, é. Não esquece teu óculos lá, viado. E aí, caramba. Tá jogando. É, não tá pagando, ele nem sabe. A conta não chegou ainda pra você. Uma cara. Já já vai chegar. Por isso que eu chamei. Tira a porra. Porra. Chat, vou explicar pra vocês. Se eu não pego na mão, os caras não tiram foto, não postam stories, não fazem live. Peguei uma foto e falei. Tá contratado. Vambora, tira a foto. De geral. Confia. Pode mandar que o moleque vai postar. Tinha que ter feito, pô. Tem que ser assim. Mal, mal acostumar com os grandes. Fotógrafo, câmera, um monte de coisa. Tem que fazer tudo por eles. E aí? A vodka. E aí, Gugu? Já tá tomando cachaça, seu pinguço? Não, não. Eu tô, 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 não. Seu pinguço. Já tá bebendo. Não, não. Eu tô, não. É, isso aí é cachaça. Caralho, tem duas coisas ali, ó. Duas coisas aí, ó. Você tá sendo pinguço. Eu tô, não. Pinguço já, já tá aqui, ó. Tomando, eu tô tomando aqui, ó. É, isso mesmo, seu pinguço. Por favor, aquela paliza. Pulsão, você já tá atacando o barco, porra. Paneu, tô com o botão, mas não. Você não pediu uma pra mim, não? Pra eu beber com você? Vamos beber uma junto. Não? Já já começa, já já começa. Pô, acho que tem espirra, quer dizer, acho que tem aquele bagulho doce. Churros. Tem. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos. Mas ainda não. Eu ainda não vou não. E aí, Cossinha. E aí, cara. Por que estressa? Não, filma lá. Aqui, ó. Você 100%, sem parar pra gravar. Não, fala pra galera que eles estressam, para. Olha, essa live, hein. Do John Grove. O John Grove, você está comendo dele, estressa muito. 24 horas na cara de uma vacina. Por que eu faço a massagem aqui pra você desestressar? Eu cuido. Pode. O Chá. Tá sequinho. E aí? O Chá, aí, boneco. Mara doceitinha. Ah, não, não. O Chá. Não dá, não. Não, dá, não. Não, dá, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, eu não quero doce ainda não. Não quero doce ainda não. Mais tarde. Que eu tô na... No salgado ainda, né? E aí? Vou comer um negócio junto aqui, pô. Tá quieto, tem um cuidado aí. Com o meu negócio junto aqui, ó. Ei! Vim dentro, vim dentro! Aqui, aqui, vai bater vim não, pô. É só chutada, cara. Eu vim comer com você a coxinha, pô. Pegou lá. O Gugu tá bocache. O que é açúcar? Pega uma coquinha pra nós. Foi roubado o Gugu, ele ficou puto, cê viu? Caralho. Como é que o nome do cara mesmo? Será bom? É F... FH. É FHB. FHB, Brasil. Vamos pra lá, vamos pra lá. Mais no meio, vamos pra mais no meio. Opa, pra mim não, mano. Eu agradeço, obrigado, viu? Com todo respeito pra eu não perder um contato, né? Tamo junto, amigo. Ai, nossa, obrigado. Tava só despedendo, eu tava só despedendo isso. Humilde, né? Humilde não, foi bem, foi bem. Tá ficando meu contrato, eu não posso sair com o copo. Pode dar sorte de todo lugar, mas eu com o copo é sacanagem. Os caras vão me dar uma fumada. Cadê? Um pouquinho, pega a mão. Rapaz, é o Gugu, mano. Ou eu amo o Gugu. Eu amo o Gugu. Eu assisto os vídeos dele, eu racho o bico, galera, papai. Eu amo o Gugu, porque é puro de coração, mano. Ele tá puto, ele tá puto. Tá feliz, tá feliz. Aí ele pega a live, gosta de filmar. Me conquistou o Gugu, mano. O que é, rapaz? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. O que é? Vira, vira, vira. Vira, vira, pitú, pitú, pitú. Aí, pitú, cabrinho. Foi, cabras. Caralho. Que coca zero, moça. Que coca zero. Ai, tu tira, tava muito quente, piada. Queimou minha rica, ó. Se prepara que vai conquistar muito, lembra? Eu esqueci de trazer um... Agora, por Deus, vai conquistar muito. Nossa. Que isso por aí? E te conta o que aconteceu com a bolha? Pra fazer pra dar tudo pegado assim. Pergunta pra ela. Abração, abração. Lá fora. Pode estar linda hoje, viu? Não é só hoje, tá menina. Que maquiagem é essa? Qual? Você passou hoje. Tá diferenciada. Uma princesa. Um 360, por favor. Você vai com a surpresa imensa. Opa, saiu um 80 aí, né? Você vai... Vai na passarela hoje. Que eu venho. Mostra pra mim como é que vem. Como é que vem. Fica aqui a passarela, ó. Vem. Vitória... Vou narrar, vou narrar. A lenda. A lenda viva da Vitória Secrets. Isso mesmo. Miss Universo da Vitória Secrets. Modelo top 1 mundial. Pônei! O que é isso? Apaixonei. Apaixonei. Olha, arruma a casinha da Zé Flog. Eu tô com sono. Tá com sono já? O que é isso? Tá bem cedo. Liga ou drop. Emily. Rumbamos. Você tá arrumando também? Muito obrigada. Eu acho que o cabre tem ciúmes. Cabre tem o quê? Fala, fala, fala. Chega mais perto. Eu acho que o cabre tem ciúmes. E tu falou comigo, mãe? Olha lá. Fala, vida. Me falou. Eu acho que o cabre tem ciúmes. O que é esse moleque, velho? Pelo amor de Deus, velho. Eu não quero. Você tem real? O que? Você tem real? Ciúmes? Tem. Mas eu te amo. Eu acho que você. Oi, oi. Tem ciúmes? Hum? Tem ciúmes meu? Não. Quer ver o passeio, pô? Ué. Ué. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Amém, Jesus? Amém. Não tem ciúmes do John? Eu? É. Você tem como tá o feirinho aí? Vou ter dois. O que eu quero ver? Com oito? Com oito? E assim agora? Quando você quer? Ah, é claro. Ele não tem ciúmes se ele puder assistir. É isso. Ele é desse. Viu? Ele é desse. Viu? Ele é desse. Viu? Olha, até o boi que vem falar que eu tenho um ciúme. Aí, ó. Viu? Você acha que eu chapei agora, Biano? Acho que eu chapei, velho. Ficou boa? Mas não precisa não, troca. Eu chapei lá no TikTok, né? Eu chapei já, pô. Nada pressa, né? Cara, vai demorar muito pra comentar, é? Sabe o que eu queria saber? Cadê o gélio, velho? Gélio? Você vai tá conversando ali, ó. Achei. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Cachorro chafado. Nossa senhora. Eu te comi, ó. Que gostoso. Apa... Que isso? Ué, ele não é cachorro, ó lá. Ué, ele não é cachorro. Louco. Mas, mais respeito, mais respeito. Mais respeito. Eu tô falando respeito, é o cachorro mesmo, ué. Dá três puxas nesse bagulho e dá uma rodada ali pra você ver. A tontura que dá. Deixa eu ver. Vai lá. Eu vou documentar. Ô, que isso tá documentando. Que nóis, daqui é verbo. Deixa nós documentar. Você tá com o seu casal aí, dá licença. Que nóis tá documentando aqui, meu parceiro. Ah, pelo amor de Deus. Puxada? Vai. Vai, mano. Ai, meu. Puta tia. Vai, Marcos. Vai, Marcos. Ai, que... Nossa. Você se jogou demais. Por que você não roda? Roda, roda. E aí, vem daí pra lá. Deu um giro. Juro plant. Não dá, viado. Vai, Cabritois. Dói mesmo, né, viado? As bolas. Vai. Vai, eu giro, eu giro, eu giro. Eu giro. Olha, vai, cai. Cabritois não tem força pra ajudar, né? Como é? Eu tô... Não dá, caralho. Vai, entala, viado. Vai, entala, viado. Para, viado. Para, viado. Vamos lá. Viado, vai tebrar. Para, Cabrinho. Tá vindo, cara. Vai, Cabrinho. Vai tebrar, viado. Tá soltando no chão, Cabrinho. Meu Deus. Viado, tá tudo girando, viado. Eu falo, é irmão príncia, viado, velho. É muito bom, né? Viado, e esse barulho tá me coisando, viado. Viado, postei foto nova, curti lá. Ah, eu também, chat. Dá aquela comentada lá na minha foto. Não, não, não. Na minha sim. Você tá namorado agora, John? Agora eu tô soltando. Tô doente. Mentira, eu quero namorar. Viado, eu acho que não vou namorar. Eu acho que eu fiz as pazes lá. Fiz as pazes, chat. Ô, amor! Eu disse que ele tá todo feliz. Não, eu sou uma pessoa feliz. É diferente de você que vive angustiado com a sua vida. Sou filha da p***. Angustiado? Caralho! Se angustia aí pra Portugal, Espanha, Miami, ficar desse jeito, me deixa na angústia pra você. Nossa, eu quero essa angústia também. Caralho. Angústia boa na p***. Eu quero essa angústia. Aí, chat, comenta lá. Faz a bolsa, Zinho. Comenta lá, mano. Caralho, Tupi, que modelo, cuzão. Na moral mesmo. FH parece que me deixa mais bonito nas fotos. Você marcou mais, né? Marquei. Deu, beijo. Bora lá, bora lá. Vamos. Aonde? Ah, viado, tô zoado. E aonde? Ali, pô. Fala, galera. Fica o comentário na foto. Fala, assim. O bonde dos apaixonados. Ele não vai aguentar esse comentário. O bonde dos apaixonados. Ele vai ficar louco. Ai, Javi. Eu comentei... Ô, bora. Bora ali. É pra você, metade? Ou que é uma inteira? Hello, hello. Aí, o antes de burda? Não, a coloca, pô. Se fosse inteira, eu pegava o seu lindo. Olha só. Tchau, pô. Tchau, pô. Viado. Caiu a cerveja aí, ó. É seu. Tô nervoso. Tô nervoso. Tava comigo, ó. Tava, tchau. Quando eu volto com a coxa da coxinha, eu... Ah, não. Pera aí. Ah, não. Vai tomar, não. Pô, é ele. Filma aí, Marco. Aí, ó. Aconteceu alguma coisa. Nossa, tô zoado. Dei uns três giros ali no polidance, sei lá. Tô zoado. Tô zoado. Tá. Dei uns dez giros lá no polidance. Quem? Você? Você leva jeito, cara. É porque você, cara, é um cara que é multiuso. Dá pra te usar de várias maneiras. Pode dar. Hã? Faz pau. Perdão, pô. Alguém dá seu porracha. Racha. Porracha, tá duro, né? Eita, caralho. Eita, porra, meu irmão. Porra, velho. Que loucura, moleque. Porra, é? Eita, porra, mano. Bom, é isso aí, galera. Eita, caralho. Eu comprei uma binária. Rado, mas é isso aí. Caralho, que doideiro. Tá, tá, brincadeira. Eu entendi. GK, chega aqui em que horas, Rafa? Sete e meia? Não, tem horário do desfile. Sete e meia. Oito horas, quer dizer? É, a dinâmica dos grupos. Cada um de oito pessoas. Mas, vamos escolher a gente aleatoriamente pra mudar os grupos? É. Vai lá, pode escolher. Pode misturar tudo. Vamos lá. Vixe, é aleatório. Pode, pô. Pega aí, são grupos de oito, né? Ou, é, quantos grupos? Seis grupos de oito. Pega aí. Vai, a gente vai separar, velho. Separar? Eu acho que vai. Você vai estar comigo, né? Ah, mas tá junto. Galera, come rapidinho, então. Mas tira aí, que aí a gente se pega. Pra você estar ali com nada na mão. Postei a fotinha, Chante. Opa, Racha. Valeu pela cinquentinha. Tamo junto. Valeu pela cinquenta. E aí, Racha. Você não tá indo pra Madrid? Meu jogo é o Madrid, rapaz. Cadê você? Cadê você, Racha? Saudades, meu parceiro. Cinquenta subs do Racha. Se o Racha dropar mais cem e suba, eu dropo mais cem. Se o Racha dropar cem e subs, eu dropo cem. E meta de nível quinze no chat. Eu duvido. Tá bem. Roda. Com mais cinquenta, eu dropo cem. Cole, já faz o bagulho do Pix que eu vou pagar. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Ele vai pagar, o Racha tem muito. Se o Racha pagar mais cinquenta, eu pago mais cem. Eita, Racha. E aí, Racha. Tá bem? De boa? Suave? Tá. A Brito falou que tava com saudade de você. Eu tô com saudade de mim, meu racista. Vai vir aqui não, meu amor da minha vida? Eu não posso não hoje? Pode. Tô rindo de você só. Pode não? Vamos pra Madrid com o Racha? Tá. Daqui a quatro dias, vamos pra Madrid com ele? Quatro dias? Vê o jogo do Real Madrid? Tem o microfone dele ou não? Daqui a quatro dias. Então você tá aqui. Pode ser. Tá. Pode ter porque... Você viu o inseto, cuzão? Tá topando tudo agora. O bagulho do susto. Cara, tu me afastar de outra conta, mas vem cá. Vê. Vê. Dropou. Dropou mais cem. Carai. Cole, faz a boa aí. Manda pra mim, Cole. Pra eu pagar. Bora. Cole, já manda o Pix. Ah, xixi. O Cole faz sempre pra mim, Racha. Não, eu pago em dólar. Então é mais barato no Real. Segue sem vinte. Mas e esse dólar? Vem mais pra você ou não? Piada. Não, né? Não muda. Eu acho que não muda. Foda, né? A gente tem que procurar mal, mal. Quanto tempo? Porque eu estava ação de... Mas deixa ele procurar... Deixa ele encontrar nós, né? Porra, a gente vai ficar indo atrás o tempo todo com ele, é? Foda, né? Agora a gente tem filho, hein? Aonde será que ele está? Foda, né, mano? Adivinha aonde ele está? Foda, né, mano? Fumando ou fumando. Fumando, fumando. Ixi. Oxi. Cusão, achei que era o Mau Mau, cusão. Foi mal, viado. Foi mal, parceiro. De costas é igualzinho. Mamãe do meu. Ai, cadê o Mau Mau? Será que está com venta na rua? Onde o Juzona? É verdade, é verdade, é verdade. Cadê o Juzona? Mas as malas do lado. Eu estou achando que está com venta na rua, viado. Não vai arrumar nada, Xano. Você viu o Mau Mau? O Mau Mau? Você viu ele? Oxi, eu achei que fosse ele, mas não é. É, eu estava lá em mesmo. Parece que está te mostrando. Viu o Boca. Você viu o Juzona? Eita, rapaz. Está com o Juzona aí, ó. Está bêbado aí, ó. Está bêbado aí, ó. Está bêbado aí? Pingus. Pingus. Vá, pingus. Vá, que é Vasco, caralho. É que quem está causando aqui hoje é o Angélio, né? Desde ontem, né? Mas hoje você chegou para tomar o meu lugar. Eu? Não, não. É acampamento, né? Dá para fazer tudo mais com calma, né? Eita. Olha essa galera. Olha essa galera. Olha essa galera. Mentira, a gente está doido assim. Olha só. Mineiro, mineiro completo, né? Cadê o Mamão e o Boca? Está lá. Está lá. Não está aqui, mano. Está fulmino. Em algum lugar aí, ó. Estou falando desses caras aí, mano. Está estranho. Foda esses caras, mano. O cara fica indo para lá, indo para cá, aí some. É o Mamão? O que? O Mamão? Não, o Mamão. O Mamão e o Boca. Eu não consigo mandar, Luan. Bora lá, meu Carlinhos. Opa, mano. O meu Carlinhos, né? O meu Carlinhos, Rafael? O seu grupo de oito pessoas. E aí a gente vai tirar um aleatório rapidinho aqui para a gente poder modificar, tá? Tem as gostosas, a gente tem que dar uma separada. A pône vai separar. E o Screta, cadê o Ed? Alemão, vamos dar uma misturada boa, tá? Estão ansiosos para dormir aqui. Tem muito mosquito, perna e o ombro, cobras. Mas a Dele está saindo. Eu já sei, já sei. Gente, são seis grupos de oito. Notem os grupos de vocês. Ok, notem, notem rapidinho. A Bidias está com nós. Notem os grupos de vocês. Álvaro, Álvaro. Álvaro, vem para a festa da rola. Fiuque, Fiuque, Fiuque. Vem, Fiuque, Fiuque. Fiuque, Fiuque. Fiuque, Fiuque. Não vou tolerar. Ah, é o banco do nome, o banco do nome. É o banco do nome. Eu estou com vocês, tá? É verdade. Isso, notem os grupos de vocês. Vem. Notem os grupos de vocês. Vem para o nosso. O Bob é o nosso amigo. E ele tem tudo, ó. Ele tem faca, ele tem binóculo, tem tudo. Bateu, subi aí. Bateu, subi aí. Bateu, subi aí. Não, eu separei um. Não, eu não vou dar conta pela minha. Eu quero o meu. Eu quero o meu. Eu quero o meu aqui dentro. Eu quero o meu. Eu quero o meu aqui dentro. É cinco pontos. Isso, não está no grupo de vocês. Oi? São oi. 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 Tá online, chat? Ok. Fica um grupo aqui, um separado do outro. Vou botar na boca do trombone ali no meio. Cadê? Carlinhos, eu não sei. Cadê o Boca e o Mau Mau que sumiram? E aí, chat? O chat vota. E aí, chat? E aí, chat? Vai ser o quê? a gente vai. Vanessa! 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 Cale a boca! Não vou deixar o que a gente tem. Vai, 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 vai. Anosina, nunca foi. Boca e Mau Mau que fugiram. Estão por aí. Deu uma boa pra eles. Boca e Mau Mau, cadê vocês? Sumiram. Vambora, vambora, tá começando, meu filho. Toda vez ele desaparece, né, Fábio? Tem mais dois, vai ser penalizado. Vai ser penalizado. Vinóculo, por favor, para já. Vai ligeiro, vai ligeiro. Não é brincadeira não, traz rápido. Será, Fábio, vai ficar no grupo de vocês? Já duas, três vezes já a mesma coisa, mano. Eu canso, mano. Meu Deus, que ele é um vinho fraco. Eu vi ontem a mesma fita, eu não tenho que ver a mesma fita. Eu esperando vocês tirar da fita. É, a fogueira está pegando fogo. É, a Rui vai estar aqui. Então, é mamão e um fogo e um chãozinho. É porque ele não quer abrir moto, mas não quer abrir moto, polo e desce. E aí tu vai pegar os treinos lá, pegar os palmos. É, o cartão tá, meu fixe tá zoado, velho. Tá no outro celular, mano. Eu não consigo, o CNIC não responde, mano. Já liga pra eles, velho. Ele não responde, filha da puta, meu cartão tá zoado, velho. Liga pro CNIC, pô. Manda mensagem, velho. Ele não olha, esse desgraçado. Vai passar o número dele. O que vamos passar? Vai, vai passar. Quem vai ser o... Quem vai fazer o polo dance lá no grupo? Você quer? Eu? Eu acho. Você perguntou é porque quer, né? Ah, quem vai ser, alguém vai querer ser do seu. Quem vai fazer os treinos? Tá. Parece que você tá querendo, já chegou perguntando. Agora é você ou o Boca, um dos dois. Um dos dois. Um dos dois. Mas o Boca não tá aqui, né? Por mim, eu chamo o Carlinho. Carlinho, pega dois... Cadê uma moelhinha? Sumiu. Por mim, vai ser assim mesmo. Ok. Bom, gente, vamos separar mais os grupos, pra gente ficar vendo que todo mundo minta junto, né? Um espaço assim. Então, eles vão pegar mais vocês. Junta mais vocês assim, isso. Junta mais. Pra gente ver que os grupos estão separados. Certo. Vem mais pra cá, muito tempo. Pega aqui, ó. Cara, tá boa. A minha gente botou o satélite mesmo assim, não tá boa, velho. É vivo? Eu rotei a sua lá. Tenta rotear. O meu tá no vivo aqui. Tá de boa, né, chat? Tenta rotear live? Pô, cadê o público? Eu vi muito lá. Tenta rotear. Tenta rotear. É, cara. É, acho que a amore. Só que tem o meu, porque não vai ser uma casa com ela. Tem que me deu. Meu nome deu. Eu nunca dei uma picada. Por isso... Cadê você, cara? Tem que ser um, cara. Cadê você, cara? Mais uma vez. A gente está salvando o nosso campamento. Ah, tá bom aí, cara. Estou vendo, ele tá lá no fundo ali, ó. Tá atrás da África, mano. Eu vi, mas não dá pra ver daqui. Cara, ele tá mal. Que coisa. Olha a roupa dele, ó. Eu quero, Gabi. Ah, Gabi já não veio, mano. Já morou mesmo. Vamos ali. Não vai fazer na live. Vambora. Ele gosta de na live. Ele gosta de na live. Ui, que delícia. E aí, rapaziada? E aí, cuzão? E aí, cuzão? Cadê o mamão, viado? Viado, nem te conto, viado. Você é louco, né? Você tá ali pra fazer o bagulho. Eu tava na escola. Um momento, eu volto, juro. Álvaro. Vem cá. Caralho, mano. Vai tomar no cu, porra. Caralho, os caras estão esperando você, mano. O que você tá fazendo? O Boca chamou. Você ficou ali e ignorou o cara, mano. O quê? Porra. O quê, o quê? Ele tava no seu lado e falou pra ir. Beleza, não responde lá. Ué? Vai lá. Pode? Já volta, vai. Caralho, mano. Não. Caralho. Você cagou e andou pra boca, por boca. Não, ele já tá meia hora chamando, mano. Tá travado o bagulho só por causa de vocês dois. Vambora, mano. Porra. Eu tava ajudando o bagulho. Caralho, toda hora é isso. Você tá atrasado. Não ficou olhando com essa cara de... Tadinho, não. Bora, porra. Vai, junta aí, junta aí. Tá vendo mais uma? Aqui no meio? Junta aí. Volta pra fora. Oi, povo da live. Prazer, Álvaro. Tá bom aí, tá bom aí. Volta aqui, afiquinho. Com licença. Invadei aqui pra filmar pra vocês. A gente, vocês gostam de mim ou não? Eu vou conversando com o povo, né? Eu vou conversando com o povo, né? Eu vou conversar me xingar. Desculpa, viu, gente? Cadê o bolinho? Eles falaram sim, eles falaram sim. Tá todo mundo falando que sim. Gosto de vocês. Pega. Bora lá aqui, nosso grupo aqui, ó. Do lado aqui, ó. Onde tá o Gélio? É nós abdijos. Rafa, onde é que tá a barraca da galera que você gostei tanto? Aqui, ó. Cadê? É escura a barraca dele. É aqui o nosso grupo? É. Cara, eu tenho que tirar esse grupo logo. Por quê? Falou pro pião me tirar. Você é? Demitiu. Ainda você vai ter que pagar uma multa de contrato. Se for mandado embora, ele vai ter que pagar a multa de contrato. Quem? Vamos pagar a multa. Vamos lá. Você é? Você é? Até hoje, viado. Pelo amor de Deus, já. Mas eu sou noia. Todo mundo sabe que eu sou noia. Desviou. Todo mundo sabe que eu sou noia. Diferente. Desviou a atenção. Quem tem mais força nas pernas aqui? Eu acho que eu vou por uma calça, velho, tá? Todo mundo muito apetado. É, amor. Dá pra você olhar pra cima de ninguém. Você tem ninguém aqui. Primeiramente, o que eu ia fazer por dizer se do nosso time é uma mão? Eu vou fazer. Suave. E eu sei fazer várias acrobacias no pau, tá? Ixi. Eita. Ixi. Não foi legal isso pra pagar aqui do nada. A cara se solta do nada. Ficou estranha. O que você faz com o pau? Faz várias acrobacias. Pessoal me desce, né, bolo? Eu subo, eu desço, eu rodo, eu faço essa. Faz de pirocópto? Tá legal. Não, eu ia dar por dia com uma maconha hoje. Oxi, muita. Esse cara é o maior exemplo, viado. O cara fuma, mano. É poeta, cara. Você é criança e aposta que o maior exemplo é você? Ah, todo mundo aqui você faz coisa de errado. O mal faz coisa de errado. Você, o bitinho. Eu não faço nada. Eu te buraco? Caralho, viado. Ah, não faz não. Vai reclamar de mim, culpa minha. Não vai pedir você segurando. Eu quero que eu te juro pra isso, ó. Por que eu não te juro aqui? Te filho. Eu vou carregar essa porra. Viado, esses caras mentiram. Marcos, você estiver fodido. Fodido, tá? Marcos, dá uma, Marcos. Você lembra? Você lembra? Quem te ajudou fui eu. Eu pedi pra você segurar um iPad. Um iPad. Eu vou carregar isso por quê? Me paga o dinheiro do hotel já. Começa por aí. Vambora. Eu esqueci. O hotel? Foda-se, mas você confirmou comigo as gravadas o dinheiro. E quem era pra dormir no quarto do João era eu. Eu acabei de ter ladrão, viado. Eu falei, mano, eu vou dormir no quarto do João. Quem tá dormindo é ele. Fala mais comigo. Só não fala. Porque se eu pedi pra você segurar um iPad pra mim, você não pode? Quando você me pede as coisas, eu não faço. Eu não gosto de fazer isso pra carregar, não, meu lindo. Bota na mochila dele. Viado, eu não seguro. Não, não precisa não, Marcos. Eu vou botar embaixo do braço. Parceiro, que louco, né? Eu peço um bagulho pros caras. Os caras me pedem as coisas, eu faço. Mano, segura um iPad rapidinho. Eu ia só mandar um bagulho pra... Tu quer um minutinho? Tá? Ah, agora ele vai. Agora ele vai. Você viu? Depois da fumada? É, agora ele vai. Agora ele vai. Eu vou pensar na consciência. Que mixo. É, como é que fala? Inesportável. Tá vendo como é que ele é? Filho, eu tô aqui, ó. Na minha. Eu tô lá carregando a minha. Agora, filho. Por que, velho? Cadê a roupa? Acabamento. Ó aqui. Eu tô resolvendo um B.O. grande aqui. Me ajuda aqui. Como que eu faço pra fazer isso aqui? Acreditado, fala. Quem gosta de dinheiro. Vai pra lá, vai pra lá. A gente já vai no salve. Mulher gosta de dinheiro. Mulher gosta de dinheiro. De pau, que gosta de viado. É verdade. Mulher é interesseira. Ai, velho. O nosso grupo. Nosso grupo tem maconheiro, tem apostador, tem... Já sabe. Já sabe. Nosso grupo tem 7U. Tem Joker. Tá ligado. Tem surdo. O nosso grupo é... Tá com... E o Bob? E o Bob? E o Bob? Bob? Ó o Bobzera aqui, nosso monstro. O que ele... Como eu vou chamar ele? Mas nosso grupo tem... Tem vários acima do Pesos, né? Fez especial. Vamos. 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 Parou, mano. Vai ter essa meia hora. Até no microfone que chamaram, mano. Ué, normal escuta, ué. Carlinhos parou. Três vezes. Cadê o Mamau e o Boca? Claro que eu vou estar fumada, porra. Eu, hein? Os caras falaram até no microfone, pô. Não fui eu não. Não, foi três vezes em mim. Cadê o Mamau e o Boca? Mamau e o Boca? Pergunta a galera toda aí, mano. Olha lá aí, ó. Aí, ó. Pergunta aí, ó. Voltou de novo aí, ó. Já chega! Não, já chega não, que agora é de cara. Tá bom, grupo. Isso aqui é isso aí, né? É o quê? Fica na fila. Deixa o bocadinho, deixa o bocadinho. Fica na fila, fica na fila. Ó, faz a fila, faz a fila. A gente já tá aqui, ó. A fila, por... Não, ele falou pra fazer a fila, viado. Ok? Irmão, preste atenção aí. Fala lá, silêncio. Silêncio, vem. Não, não. Faz a fila. Quem é o... Quem é o líder desse grupo? É você, Cláudia? Os líderes estão na frente, né? Certo. E aí, quem vocês não queriam no grupo de vocês e que vocês querem trocar por outra pessoa. Você pode pegar qualquer componente e qualquer um dos outros grupos. Vocês têm 10 segundos. Vocês querem mandar pra outro grupo... Não, é o Pocah. A gente vai ficar com o Mamão ou não? Chega o Mamão pra trás. Não, não, não. Vamos ficar com ele. Vamos ficar com ele. Vamos ficar com ele. Vai pro furo, vai pro furo. Não quero ele fora do grupo, não. Vai pro furo, vai pro furo. Também é ser um carinho. Mas se você quiser, você tem um paciência. Alguém que vocês acham que não deveria estar no grupo de vocês e que não tem os caras que saem. Fiquem calados. Fala o quê? Vocês vão ter maquete? Fala baixinho. O que é bom ou não? Por quê, gente, galera? É renda e frutada. O que é bom? Faz pagamento dela. Aproveita, você tá toda hora no celular e não faz pagamento dela. Yasmin. Ah, aquela de Fernando de Janeiro. Pera aí. A Álvaro é minha fornecedora. Então, você já manda a Álvaro pra outro grupo. Qual é o grupo que você já manda a Álvaro pra quem você vai vir do grupo de lá até cá? Ele vai colocar aquela cara lá. Ah, é melhor que você pegar. Passado. Álvaro, justamente a pessoa que você retornou na última edição, você pode ser substituído pelo Gagal de Marais. Gagal de Marais, você tem que sair do seu grupo e vir para o grupo. E vir para o grupo das meninas. Então, bendito sois entre as mulheres. Gente, o que? Rodinho, os caras estão aqui falando de pagamento, cara. Eu duvido por você orientar, meninas. Pelo amor de Deus. Estão resolvendo o colho do pagamento ali. Da viagem. Vamos lá. A gente vai aqui ficar aqui. Ok? Babai, pra cá? Pra cá? Preparado, amor. Que climão no grupo? Bora, tem que ir na vida. Vocês que escolheram não podem mais mudar. Apenas você de homem entre as meninas. A Cláudia. A Cláudia. Eu trouxe o seu irmão para o meu grupo, meu querido. Eu trouxe o seu irmão para o meu. Eles trocaram. Eles querem o seu irmão. Ele tá nesse grupo. Mas é um grupo de pessoas conhecidas dele. Ok. Tá em casa, tá em casa. Tem até filme com uma das integrantes. Tá tudo bem. Vamos lá. Eu não estou aqui pra ser fofo com ninguém. Estou aqui pra incomodar. Isa Black. Quem você acha que não pertence ao seu grupo? E você vai mandar para outro grupo. Não, amor. Você tem que entrar ótimo cacete. Você tem que escolher alguém pra sair. Entendeu não, porra? É obrigação, Isa. Vamos lá. Amor, você é professora. Você tem que sair não, gata. Sai. E agora? Lucas, quer ficar no grupo delas? Não tem outra pessoa não? Vai, vai, professora. Vai, fica lá, fica lá. Vai. Vamos. E aí? Quem você vai tirar? Eu vou tirar. Você vai mandar para qual grupo e vai trazer quem do outro grupo? A pônei vai para o grupo do Mc Dove. O Mc Dove vem pra cá. Beijo, pônei. Mc Dove mudança de grupo. Vem pra cá. Ok. Isso. Diego Alemão, quem você vai tirar do seu grupo? Quem vai sair vai ser o Álvaro. Não, não pode mais trocar. Não pode, não. Você tem que tirar outra pessoa. Castanho, você vai ter que conviver. Você vai sair do grupo que o Álvaro está. Passa. Vai tirar o castanho. Vai tirar o castanho e vai trazer quem? Vou tirar o castanho e vou trazer... Vou botar lá. Não quero, não quero. Não quero. Castanho. Bora, bora, brincada. Bora, bora. Vixe, rachou o grupo. Quem tirou de um vlog do nosso time? Que feio, racharam o grupo. Cuidado, cuidado. Pega no microfone e fala que você vai tirar o mal. Por favor. Mas se eu falar para tirar o mal, ele vai sair. Vai tirar ele? Vai tirar ele. Vai tirar o outro, ele vai ser bom. Ele chama o outro. É, é meu. Tira o mal, toma no cu. Porque ele vai ficar com o mal. O mal é peso pesado. Eu estava pensando em tirar o abdiz ou o mal, o quê? O mal, o mal, o mal. Pelo conteúdo, pelo conteúdo. O conteúdo. Deixa o mal, deixa o Boca ficar na frente aqui. Não, olha, vai falar. Mas tem que ficar na fila, tem que ficar na fila. Chega tudo... Tu tá no nosso grupo, Marco? Vou tirar a nossa câmera. Não, você é louco? Você é louco? Não é, amigo? Lindo. Cinco segundos para vocês pensarem. Um, dois, três, quatro, cinco. Não peguem esses grupos. Eu já estou muito preparados. Só sei que eu sou minha utilidade. Se o outro time vai ganhar, eu sou bom em tudo que eu faço. Não dá a olhidez sem eu. É o Ed. 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 Não, vamos deixar o Ed que eles entregam muito. É, deixa a criação de conteúdo, eles entregam muito. Pega outra pessoa. Vai. Vamos, meu amor, vamos escolher. Passado. Pocunda, você vai sair do grupo das feias e vai para o grupo da fome. Vem. Féia! 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 Ok. Miranda Calicole, quem você vai tirar do grupo de vocês e quem você vai escolher pra cá? É o filho do meu grupo, o Edu. Certo. Manda ele pra onde? Manda ele pra onde? Manda ele pra esse grupo aqui da velha maldita coroca. Essa desgraçada. E eu quero o Edu, que eles gerem tudo. O Edu? O Edu não pode sair não, cara. Mas pode ser assim mesmo. Não, não, não. Porque na questão do conteúdo eles entregam muito. Quem você vai tirar do outro grupo? E aqui o Edu. Escolho ele aqui. Tem que ficar com o Edu. Tem que ficar com o Edu. Tem que ficar com o Edu. Rápido. Eu escolho a Gaga. Pode fazer esse grupinho. Ok. Gaga vem pra cá. Edu vai ficar no grupo das férias. É calcada mesmo. É calcada mesmo. Esse grupinho é o Edu. Você é o Edu. Você é o Edu. Quem você tira e quem você manda. Vanessa mãe, pode sair. Vanessa filha, vem pra cá. Então o grupo que é Vanessa filha está, mudança no grupo. Vanessa mãe, que é o grupo de vocês. Exatamente. Quem vocês tem e quem sabe. Quem vem pra cá é Ayala. Ayala vai sair do grupo de N da sua cunhada. E quem vocês mandam pra lá? Deixa eu dizer. Rápido. As meninas que estavam achando que são feias. Estão agora achando que é ali. Agora vai vir gostosa pra ficar. Ayala vem pra cá. Agora chupa meninas. Descobro de gala. Saíram. 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 Mas quem vai pra lá? Foi Bilson. Você querido. É Bilson. Vai pro grupo da Amy. Ainda vi que tem um grupo de carro. AYARLA ganha pro grupo de carro. Gente, aquele irmão do grupo de vocês. Não, é só. Então tem que dormir juntos, né? Mais difícil ainda. AYARLA ganha pro grupo de carro. AISAM. Aqui, amir. O grupo das filhas. E agora tá lido. E esse número é o que já tem mudança, já. Vocês já tem direito de escolher ninguém. Porque tanto burca quanto mal mal atrasaram o conteúdo que mulheres. Que está tudo aqui. Beijo com palmas pra vocês. Porra bicho, mas tá bom, tô satisfeito com o nosso grupo, tô satisfeito, só tô triste porque o John John foi. Vamos ver aí, John, todo esse espaço aqui, ó, dessas músicas que não tem nada, é como se fosse uma aula de Zumba mesmo, assim, ó. Ei, vamos ficar de louco? Bom, pega o melhor lugar, pega o melhor lugar já. Perda a fogueira por causa do mosquito, né? É ruim que derrete. Derrete? Derrete. Da última vez a gente fez a fogueira, derretou a barraca. Bicho, vamos pegar outra. Mano, é bem perto de árvore, né? Fumando é da pele. Depois acho que sou eu, né? Depois é o John. Rapaz, o chat deve ter rido pra caralho, todo mundo rindo. E agora? Você tá querendo algum formulário? Tá andando com o iPad pra cima e pra baixo? É o consenso, cara? Tá pedindo informação? Riado? Aí nosso grupo ficou bom, tiraram... Se foder você, sai do nosso grupo que era o melhor. Tô de boa no meu. Qual é o seu grupo? Caralho de jovem. Tu traiu o nosso grupo. É, sai daqui, ele, irmão. Acabou o PDJ nessa porra. Agora é o BTC em Jota. É o BTC em Jota. E tu viu quando ele... Não, é o caralho, é o BTC. Ô, Markov. Ô, Markov. Tu viu quando ele saiu que ele ficou todo alegre? Ai, vambora, né? Olha lá, viado. Aí amigo da onça. Crocodilho. E outra. Nós não podemos escolher ninguém. Boa, boa. Pagou aí, mamão? Podia o tramo demais. Não, de boa, só. Tá de boa. Se liga, mamão. Pagou o bagulho? Pagou? Não, ela não mandou. Eu vou pedir pra minha mãe. Manda logo o bagulho. Ela não mandou ainda. 7 mil. Tudo pedindo. Ô. Ela vai reservar e já te passa. Eu vejo 7 mil. E a gente quer até o 5 mil. Ela vai botar. É duas horas. Ela vai botar. É duas horas. Por que você não vai? Deixa eu abrir. E com o domingo. Aí até eu pulo de lá e vou para o Firmão de Lomão. Abra a roda. Sua, ali. Vocês fizeram pela Gol também. Ela vai tirar crédito. Sim. Amanhã cedo como. Barquinho. E amanhã? Uma malazinha. Fernando de novo, não é a barra. Poxa, de boa. O fotógrafo vai tirar foto nossa lá. Rontaria na praia. Eu posso levar uma pessoa comigo? Abre mais, abre mais. Vai apagar. Leve. Hoje eu pataco, tá no bico. Só o meu piques que tá no outro celular. Mas vamos entrando em dívida com os amigos. Porque o piques vai ter que cantar. Piada pra correndo. Hoje em dia só tá tendo uma fumada. Sabe que deveria trocar o nome? PTF. Por quê? Bonde da fumada. É, Bonde da fumada. Vocês vão ficar aqui? Aqui? Até que dia? Só até amanhã. Amanhã também, né? E amanhã tem o dia 29? Aí amanhã a gente vai. Tem, tu me oito? Que horas eu vou? Onde horas? A gente tem que acordar nao. Na verdade, sair, né? Sair na rua. É, sair na nove horas. E tu tá com a roupa pra ir na Noronha? Já tá com a roupa? Meu piloto. Deixa eu ligar pra meu piloto que foi buscar lá em Maceió. Caralho, mas é hoje, matro tarde, vai sair, é? Bora, cuzão. Três mil reais a passagem, viado. Cabrito, eu tenho três mil. Você não tem três mil? Não tem, né? Eu fiz um guardado, entendeu? Eu falei que eu não meia, cara. Você não fez lá o bagulho que eu te falei? Não pode achar que não. Não fez um bagulho que eu te falei? Tá, conta. Viado, cadê ele, cuzão? Viado, nada ainda, viado. Viado, tu nem foi, viado. Ai, cara. O novo Gélio. O novo Cabrito. Vem cá, Marcos. O novo Mau Mau. O novo Gélio. Salve. O novo Cabritos. E o novo Marco, aqui, ó. Vai, rapaziada. A formada aqui, vim, nova do Jaguar. Aí, ó. Já faz a boa. Já, já vai gravar. Já vou gravar aí, rapaziada da live. Aí, rapaziada, aí, ó. Vai lá, Mau Mau. E o Tigrinho tá pagando. Tá pagando um monte, gente. Grita, grita. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Eu que gosto do Tigrinho. E aí, Cabrinho. O que que tá acontecendo? A gente tá... Não escutei. E aí, Gélio? A perla. Perla. Cadê a perla? Cadê a perla? O caçalho é o nosso John Vlogs. Cadê a Maiara? Cadê a Maiara, John? Cadê a Maiara? Tô apaixonado. Você não entendeu a brincadeira. É que eu fui trocado. É o novo grupo, entendeu? E ele foi trocado pra vocês. Então, você não entendeu a brincadeira também. Não, mas aqui é o BDJ. Não lá, acabou ali. Então, mas agora era aqui, Anão. Você não entendeu, Anão? Alemão, mas fala, irmão. Fala, fala, fala. Fala pro Gélio, pô. Ei, Gélio, fala pro Gélio. Gélio, segura, viu, meu filho? Deixa aqui o novo tá melhor, viu? Pegou ar, para a boca, pegou ar. Pegou ar, pegou ar. E a perna? Que pegou pra você, amigo. Que pegou pra você. Quando ele ri assim, ó. Você não queria namorar comigo, velho. Mas tudo certo. Mas o quê? Mas vai dar certo. No final, o amor vence, né, pá? Isso. Caralho, cadê o barco? Que porra é essa que tá inventando aqui? Não sei, né? Não, né, a dele não, é a professora. Olha lá a perna. A cara da Jesus. Tá acabando. Ah, é saudade de você no grupo, tá mindão. Também, tô com saudade. Acabou o PDJ. Acabou o PDJ. Virou só o PDJ, eu tô em ponto inteiro. Foda, né? Funcionou, não consigo me alongar não, minha coluna tá travada. Vou sentar de fora. Mas é pra você fazer um alugamento, pessoal. Porra. Boca. Boca, vai me machucar, velho. Gente, pode. Vou me machucar, velho. Vai me machucar, velho. Caralho. Mais o pé. Doeu? Não é essa. Vai tomar no cu, velho. Vira a câmera pra lá. O meu também. Passa aqui o meu saco. O que? Meu saco. Ah, vai tomar chuco, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Sub-tei nível dois, faz a boa. Cuidado, te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado, Cacucá, Cacucá, te pega, te pega daqui. Te pega de lá. Cuidado, Cacucá, cacucá, te pega daqui. Que pra lá. Uuuh! 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 Pelo menos o nosso grupo tem o mascote de vocês. Cadê? Cripo rodo! Uuuh! O nosso grupo tem o mascote de vocês. Cripo rodo! Uuuh! Uuuh! O nosso dragão! O dragão, né? Não. Boquete. Boquete. Não falado. Boquete. Bo... É o Boquete. O nome do seu grupo é Boquete. 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 Qual o nome? Boquete. Como assim Boquete? Boquete. 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 Vai entender! Aí, já está copiando, rapaz. É, está olhando o question, rapaz. Vamos para lá, caralho. Ele é do nosso grupo, o estranho. Fala o nome coreano para bugar tudo. É, fala o nome coreano. Qualquer coisa de coreano, buga tudo ali no carrinho. Aí você fala... Esquetes, prazer. Bom? Quetes. Aí você fala bom e a gente quetes. Vem cá. Eu digo bom que você quetes. Aí, Caioz, Caioz. Eu digo bom que vocês querem. Cala a boca. E o grupo de guerra de vocês, qual é? Aqui, eu posso cantar? O nome do meu grupo é... Boa... Quetes! Boa... Quetes! Boa... Quetes! Quetes! Não, não, mas... Puta que parada. Aí é foda. Você tinha que soltar meu nome e eu. Ficou meio merda. Ficou meio merda nessa presença. Meu nome é o Boca. E esse é o meu time. O time com o Boca e voa sem sketch? Eu me esqueci tudo, mas ele já tava gravando. Quando eu ia perguntar pra vocês... Eu ia ter feito assim, ó... Eu sou um Boca e eu gosto de lavar rola de um cavalo. Aí é chapulho. Marcos! Marcos! Ô filha de uma puta! Vai tomar no cu, caralho! Vai tomar no cu, porra! Desgraça! Moleque, meu coração gelou! Porra! Tem que ter uma porrada de enfim! Que é isso? Viado! Eu achei que era uma cobra! Cê é louco! É assim! É assim mesmo! É assim mesmo! É assim mesmo! Coutinho! 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 Nós vamos comandar o nome coreano. Eu falei... Tá todo mundo inventando um bagulho! Fala em coreano! Introdua o grupo coreano! O nome do nome é Cotchu. Sabe o que significa Cotchu? De madeira. Cotchu! Olha o Cotchu! O que você está falando com nós? Cotchu! 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 Para! Cotchu! Cotchu! Vamos lá! Um grito de guerra de vocês! Não que se foda! Um! 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 Cotchu! Horrível! 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 Uh... Ih! Bora! Ih! Bora! C time left! Poe! Méssimo! Tenho um! Vai! Você me deixou triste! Unooso! Uoooo... Fora! 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 Fora, antar manda garoto, antar manda garoto. Eu grito em vocês. Peraí, o nome do grupo é Kotshu. É coreano. Pode significar pimenta, puxou, puxou, ou pau. Pimenta no cu dos outros é represpo! Kotshu, 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 Kotshu! Fora! 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 Quantas pessoas estão na sua live? Trinta, quatro, cinco? E aqui, junto, gente? Só sai de perto da gata! Sai de perto da gata! Quem que é repelente aí? E aí, gente? Caralho! Caralho! Caralho, caralho! 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 Volta aqui, próximo! Bora, grupo! Bora! Eu vou trollar um show. Vai achando que é cobra. Gente, se vocês puderem fechar as unhas dentro da cabeça, vamos lá Porque aí não tá legal não Alguém quer reflete aí? O pessoal não sabe abrir a roda não O pacinho foi esse O pacinho do malandro Quando eu vi, quando eu vi que era o pau, eu joguei nele Acabou com o teu mamão, ele não viu Vou te extrair no celular, cara O bicho te trai mamão Agora eu tenho os cruzinhos Seu Madruga Cadê a vida, cadê a minha amiga A barraca já tá armada A barraca já tá armando Calma, Josão Calma É o desafio Como assim? Se você não me pegar hoje, eu que vou lhe pegar Se ligue, palavra de Jesus A sua personal Hoje vamos gravar aqui Meu marinho Me deixaram para eu vir comer Ajudi o chão em que pegar Agora, vem tô dando no movimento Vamos começar Vai pela bunda Recebe a minha bunda Vou muito grande Minha ferrinha Vamos falar... Vamos lá então Aqui, ó Começando por todo mundo Bora, vamo fora Rebola Rebola, rebola Vai Vem Cabrito, vem pra frente 1, 2, 3, 4, pisando com o moço Olha! Vamos pegar um cardaço aqui Esse lugar maravilhoso Agora você não pisava invagar Deixa o olho, porra. Deixa o olho, porra. Deixa o olho. Deixa o olho. Deixa o olho assim, ó. Pode entregar a brinda, pode entregar a brinda aqui. Só rodando um pouquinho, só pra... De rodada, tudo ótimo, gente. Estão gostando? Ai, mano. E agora vai chegar aquela parte que todo mundo... É o muito cheiro aqui, o albergue. Parou? Desgraçado. Rapaz, estou todo só, porra. Um, dois, três, quatro. Vamos queimar pra frente. Eu estou tonto. Vem, vem, marca. Eita miséria, minha coluna, que não vai. Pai, tem gente... O cheiro sabe ser. Vem para a senhora da festa. Só no passo. Vem. Rapaz, olha. Eu sei dar duas ao mesmo tempo. Ai, gente. Minha coluna. E minha coluna? E minha coluna? Vamos lá. 5, 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ei, 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 ei. Cadê o som, Adé? Cadê o som? Cadê o som? Joga esse chapéu, Adé. Cadê o som da dinâmica? Vamos lá. Eu cansei. Tchau. É pra dançar assim? A gente vai ter uma forma junto, mano. Ae. 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 A CIDADE NO BRASIL Ai meu dedo tá ganhando. Ai hoje rebalando que só uma porra é você, né? Você é advogado de novo, Xará? Qual que é a fita que você tá vindo perrecar na minha que soltou aqui de boa? Tá maluco? O argentino tapado. Já passou da hora de se resolver, papo reto. Papo reto de verdade mesmo. Dá na cara dele, porra. Tá maluco. Tá maluco. Briga, briga, mete pra mim. Briga, briga. Nossa. Vê se morde, bota a mão pra ver se morde. Morde. Viado, vou bater no boca, viado. Não tem bunda. Carai, mesmo. Eu vi uma foto lá que ele não tem bunda. Carai, tá botando WhatsApp a bunda do Mau Mau, vocês querem ver? Não pode, não pode matar nada. Boca tirou a foto, Mau Mau tomando banho, a bunda igual aquele cara que tava na rua pelado. Parece o cachorro do Caio, carai. Não, tem um cara no bracinho. Parece o cachorro do Caio. Ei! 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 Todo mundo vai lidar, hein? Vamos, vai! 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 Ele rasgou as costas! Todo mundo, hein! Eu não tremei aqui, não. 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 Eu não tremei aqui. Eu não tremei aqui. Vai chamar aqui. Piong, porra. Porra de leve, vai. Carrinho de pipoca... Ei! Acorda, baleia. Olha quem fala. Olha! Foi uma hora que vocês viram. Olha! Fimou fechado, olha! Fimou fechado, olha! Olha! Ele quer virar dele brasileiro. Ele é doido! Ele quer virar dele brasileiro, gente. Papo reto. A dele é brasileira, sabe cantar, tá? Canta que sua porra! Ali tem gogó, viu? Papo reto não, pior que é papo reto. Ali tem gogó, viu? Pensa no gogó. Pensa. Ei, amigão. Estou trabalhando bem? Estou trabalhando bem? Estou trabalhando bem. Estou trabalhando bem. Estou de boa. Obrigado, viu? Estou ficando de manada. Vamos comer. Não. Estou chegando. Euimageiro, exitista. Está lá vamos ner para o gol? Não, amigo! Mandadei! Faça ele para o gol. Cavel deu! Anda, Mar cousins! Badam dar para o zero um. Vamos matar, Amanda handling. Está com sol, 울ota! Está lascada... Está lascada! Cassandra,� transforma! Não! Éцо... É zoeira! Nada contra! E outra... Os caras das potes, gente de boa pra porra. É só resenha. É muito assado. Peraí, porra. Joga direto, caralho. Eu tô jogando. Não, mas joga direto com calma, porra. Tá tomando banho, mano. Ele tá na bondade. Você tá tomando banho, gato. Ah, um inseto, né, mano? Eu não posso ver. Aleluia. Vai no ar, pode, pode, minha buceta. Ai, essa porra dessa live vindo com o Atá, você pode me cantar. Fala de novo, mais alta. Vou, eu vou, sem a live, sem a live, vai. Fala de novo. Vai no ar, pode, minha buceta. E pode me chamar de raninha. Ah! Ei, peraí, que eu tenho 30. É cadê nas minhas costas, viu, Benão? Tamanho de cadeia aqui, viu? Tamanho da cadeia. Tamanho da cadeia. Tamanho da cadeia. E aí, amigão? Vamos comer ali escondidinho de todo mundo? Eita! Que é isso, rapaz, bora. Vamos lá pegar um pequenininho? Vamos lá pegar um guaranázinho. Aqui, ó. Olha lá. Talvez não dá trabalho. Ele aqui quer me mexar, sabe mesmo? Marran. Brito, olha. Sem nick. Eu vou mandar uma foto sem nick. Não precisa nem mostrar. O quê? Aqui, sem nick. Olha, sem nick. Olha, sem nick. Olha, sem nick. É, sem nick. Deu pra mim, não sei. Não sabia, não. Marran. Acho que eu vou pôr uma calça. Bota aí, ó. Não, não faço parte dessa equipe, não. Aqui é o bonde do tigrinho. Você está triste, gato. Não. Estou com calça. Na piscinência. Não estou com calça. O nosso grupo está forte. Eu acho que estão também da marreta. Não, e não é só isso não. Estou com 20 metros de corda. Vamos fazer a melhor barraca. Caralho, esquece tudo, ó. 20 metros de corda aqui, ó. Se eu não me engano, ainda tem silver tape aqui. Derrubaram. Candidato forte, vê se é. Vamos sentar. Ele ia pegar um boné lá também. Seria de quem? Quem sabe, sabe. Sabe. Vamos arrumar um canto pra nós, do show. Do show. Taca, taca, taca. Ó, fica à frente. Nosso rolê aqui. Boa última vez. Nosso rolê aqui, cozinho. Olha lá, boca. Mal, mal. Olha lá os dois lá. Olha isso aí. Trouxe pra mim? Trouxe pra mim, amigão? Hã? Trouxe pra mim? Claro. Calma aí. O que? Quer outro? Pega lá, gente. Tá chegando. Acorda. Onde está o carregado? Só pra pôr na tomada ali pra carregar. O que? Só um carro. Só um carro pra pôr na tomada pra carregar. Isso é do 15 ou do 14? Você é do 15? É do 14? Não tem. Só que antes daqui eu tenho um quadrado. Mas não tem um bagulho pra pôr na tomada? Na tomada? Quadrado. Não, o bagulho pra pôr na tomada pra carregar, entendeu? Mas não é USB-C. Não, mas você entendeu o que eu tô falando? Só a tomada. Não. Preciso do cabo e da tomada. Pra pôr na tomada. Mas não é USB. Espera aí, deixa eu te falar. Tipo, vai demorar 3 horas pra carregar assim. Eu não tenho visto não, pai. Foi a menina que me deu pra mim. É muito ruim. O USB-C não. Tô usando. Mas eu tenho só USB. Só que, viado, demora... Tipo, esse celular que eu deixei carregando a noite inteira, pegou 40%, viado. Em 10 horas. Se quiser pode tentar. Mas tá muito ruim. Alvaro. 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 Cadê, Chate? Você vai pra Bahia. Alvaro. Boca, eu não vou pra Bahia no Natal. E a moleca dele rolou uma fumada nele. Vocês estão vendo isso aqui, Chate? Mais cedo eu compartilhei um hambúrguer. Agora ele puxou de mim. Come sozinho. Mas a próxima vez você vai passar fome. Mais cedo eu compartilhei com ele hambúrguer. Caralho. Eu não sei se é que eu sou muito coração, né? Ou otário mesmo. Você comprou alguma roupa? A pizza. Mas vai pra praia. Você pegando calça por quê? É? Não, é quente, cara. O que é esse cara aí? Você quer roupa de praia? É. É a coisa que o Dilma falou. Você deve ter que pegar uma roupa de praia e pegar com o Dilma. O Dilma é dramático, sou. Sou mesmo. Não é não? Não é tão mesmo. Dramático não, intenso. Sou intenso. É, ciumento. Intenso. Porra, eu sou mesmo. Pau tudo. Também. Pau tudo. Opa! Calma, cara. Cê é louco. Tá certo já, viu? Só tem ele, né? Ou tem outro? Ou tem outro? Falou com ele já? Você conheceu outro ou não? Você conheceu outro ou não? Vem aí pra nós. Por que tu fala muito bonita? Quem vai comer? Fala muito bonita pra ele porque tá nós amanhã. O padre e o padre lá em frente, a TV. Tá. João é do outro grupo, nem encosta. Ah, é? Vou fechar a live também. Vou fechar a live também. A gente tá muito ruim, velho. A gente tá muito ruim, velho. Olha o seu culo aí, velho. Chapô, chapô, chapô. Joãozinho, se não dá pra ouvir. Olha, esse tá muito bom, né, mano? É o hambúrguer. Não dá pra você ir ou não? É louco. Olha quem mais vai querer. Eu quero o cachorro o quê? Eu quero o coração que já tá pronto agora. Coração o quê? É, coração. Deixa você levantar e pegar um inseto. Tem pranto também. Mas é bom, meu amigão? Ah, eu não quero o baixo que eu joguei, não. Eu quero o coração. Coração? Coração. Já tá pronto, eu acho, agora. Vai lá. Cara, eu amo muito o coração, viado. É cada carinha, né? Eu também amo você. Eu também amo você. E aí? Só pra você tá lá, tem que pagar tudo que é uma taxa. Muito obrigado. Suelho? Acabei. Quanto? Eu acho que é barba de 50 a 60 reais. Bom dia, só pra falar. Só pra respirar em Noronha. Ah, é direção. Oh! Não existe. Não existe. Ou é isso ou você não entra. Banda, papi. Viste o passaporte. Vou pagar bem de 50 para o dedo, viu? O quê? Não, o bagulho do outro. Ei, eu preciso de vista o passaporte. Hein? Hein, John? O quê? Viste o passaporte para cima. Nenhum? Só dentro de tarde. Nenhum. Só dentro de tarde. Viste o passaporte. Quanto que ele fez aí? É, este mesmo. É, este mesmo. Esse aí foi a mesma coisa? Não. Não, não. Ele é mais de confiança, entendeu? Qual? Que isso. É o que estava lá na frente, né? É o que estava lá na frente da casa. Ele é mais de confiança, entendeu? É o melhor fazer com ele mesmo. Eu já conheço ele. Não. Eu fiz a festa da filha enorme. Claro. Não tem como dar para trás. Não, ali é Ponta Filho. Entendeu? E aí é Ponta Filho. O cara é para o braço. E aí... Saindo da barra... Sabe que hora? Então, a gente tem que entrar na barra. E aí... Já vou para nós sem ordem. Organizo. Vou lá para o São Marcadeiro. Olha aqui, olha. Ó... Saindo daqui... Duas e meia. Com certeza... Cinco horas. Olha lá. Duas e meia a gente saiu também. Cinco horas de amanhã. E aí... O cara vai ter que virar, né? Ó... Marcar mais uma. O show do Mumuzinho acabou. A gente vai, deixa tudo pronto. Fica distanciando, né? Não descansa, né? Porque... Duas e meia a gente sai. Já falo com ele aqui. Fala com ele. Duas horas. Duas horas. Conheço, meu grupo. Yasmin, confirma com ele. Duas da manhã lá no apê, por favor. Tá? Ai... Ju, que hora está saindo aqui? Escutou, não? Já estou... Já estou... Duas horas. Puxo, de madrugada, né? Ah, eu vou descansando, cadê no carro? Sim, sim. É... Veja... Tá lendo o chat que você não responde o chat. Porra... Não é fraco. Calma, meu lindo. Estou... Não começou a entrar não, meu amigo. Olha lá. Vou mostrar aqui para você ver como está. Ô, meu... Tá bom? Se você está presidindo aqui uma coisa, pode tocar a manhã. Fique à vontade. Quer cagar? Caga. Quer comer? Vai lá. Faz o seu tempo. Faz o seu tempo, rapaz. Eu vou comprar roupa aqui, mas eu acho que meu filho se bloqueou. Se bloqueou, tu consegue mandar aí para o cara aqui da roupa? É um pouquinho caro, mas eu te devolvo quando a gente se contra... Cura a inseguridade de novo, porque o sapone bota a sua cara. Acho que é... Vem se você tem nove minutos, tá? Você tem, mas... Não, eu estou jogando alto, porque... É, o cara que foi lá buscar roupa para mim ainda não mandou a volta aqui em caixa. Mas eu estou jogando. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Nem espero. Não sei. E aí E aí Fala E aí E aí E aí Eu vi na fita Para você entrar lá na hora Já tá isso aqui E aí E aí Mamão você mandou o vídeo Mamão você não mandou o vídeo aí É Mandou o vídeo Eu não sei Mas a minha eu sou Verdade Vai com o vídeo É A minha é da de Não É Quem vai comprar roupa? Eu vou gastar 9 mil roupa Aonde? Oi Mois Você tá tirando É Roupa-roupa é tudo? Tudo total? Muito caramba Roupa é várias Luzão Você vai comprar roupa Para um mês É muito quente Vai dizer que você sai para comprar roupa Você compra quanto? Ufa Eu gastei isso jovem Mas foi só calçadinho né Eu imagino Dez calçadinhos Vamos comprar tipo Vários 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 Não é mais fácil de comprar roupa lá não, não é mais fácil? Mais caro É? Que boca só de lacoste Boca só de lacoste, tome Mamal Mamal, tá aqui dentro, viu? Hein, mamas? Obrigado Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vai, Cabrinho, manda meu pinho. Mandou? Pinte? 1.400 reais, velho. 1.400 reais. 1.400 reais. 1.400 reais. 1.400 reais. Total ficou quanto? 1.400 reais. 1.400 reais. 1.400 reais. 1.400 reais. 1.400 reais. 1.400 reais. 2.400 reais. 2.400 reais. É, meu chatinho. Vai começar o show. 2.400 reais. 2.400 reais. Oi? Ele pediu a câmera mais tarde. O que é assim, né? Dê-me a câmera, dê-me a câmera. Chate, eu tô cansado. Morre, hein? 2 milhão, menos, menos, 25 milhão, menos, igual. Ó, eu vou pagar até 125, beleza? Porque eu tô sentado. Ué, Russo, agora é metade de um. Metade de um, metade de um, metade. Sabe o que ele fez? O banheiro todo escaralhado sempre fez. Tá bom, olha só, você pagou... Calma, não. Você pagou metade, mas você tá lá comigo que eu paguei inteiro. Paga metade dele pra garantir, pô. Tá bom, é? É, ué. Você tá com a metade sua lá no meu quarto. E o Boca foi pra dele. Próxima vez você fala, pô, não quero ficar com o Mau Mau. Entendeu? Porque eu sempre fiquei com você, sempre fechei com você. Agora você tá com escaralhado. Eu sempre paro, mamãe, pô, mas tô escaralhado. Tu não escuta. Aí fica escaralhado. Não, mas aquele quarto de chanel vai esconder da fumaça. Cê sabe. Cê sabe. Tô errado. Vai me julgar agora? Não, tu tá errado. Quarto lá é o quê, mamãe? Agora se você tiver duro, não precisa mandar nada. Fala, pô, irmão todo. Não, 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 não. Pô, você é meu amigo. Não ganha seu dinheiro. Rico. Então tá com dinheiro? Então manda logo a metade aí. Boa noite. É isso mesmo. Seja homem, seja homem. Poxa, é homem? Eu tô falando não. Tá com o reto, ó. Tá com o reto, ó. Não vem com 25% não. É, mamãe não. Eu tô contendo mesmo. Eu tô contendo, ó. Tô contendo, ó. Parando ou não, pô, vai com a porra no banheiro. Pô, pô, não tem o quarto, não tem o banheiro. Você trabalha um pouquinho mais e aluga uma pessoa pra você. Tá certo? Tá até 5, ó. Boa, hein? Tá até 5, pô. Chega lá e eu tô no mesmo. Ó lá, chama no grupo lá. Vamos lá, é verdade. Chamou. E aí? Só porque eu cheguei vocês vão parar de brigar? Não. É porque você chegou e a gente tá levantando mesmo. Tem carro na minha garagem o vizinho achando que eu fiz uma festa. Fini. Pronto. Chegou o tetinho aí, amigão. Chegou o tetinho? Pronto. Agora é na próxima vez. Não entra mais o quarto do mamão. Na próxima vez. Não entra a cabeça. Eu já falo, viado. Tem que se impor. Tá ligado? Tem que se impor. Falar, eu não quero ficar com esse gordo balofa que fede. Aham? Tem que falar isso. Eu sempre falo, eles não encontram esse caralho. Então o que que eu vou fazer? Vou ficar na minha, vou ficar no meu quarto e é isso. Isso mesmo. Fica ou fica com o maconheiro aqui? Pra ele não achar ruim, né? Tá ligado? Aqui é eu. Esquadrilhando a fumaça. Tá vendo o maconheiro aqui já? Ó, coxinha. É, tô sentindo um friozinho. Tá, eu tô tranquilo. Olha, na imagem deles, começa aí, avançando as baratas e aí feste, tá? Todo mundo de boa, curteira, de boa, tranquilamente, tá? E nem da outra vez, aí todo mundo livre à noite, a criança aí. Não tem mais dinâmica, não. Aí todo mundo fica na festa, tem duas bandas. E aí tem um desfile, na verdade, também. E tudo. É, mas o desfile é só quem vai participar, né? Tem, tem, tem. Não, mas tem que ser o desfile, né? A gente vai jogar lá em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, nosso grupo lá, ó. É bom, ó. A gente vai jogar aqui a nossa bonita, né? A bonita tá aqui, ó. A bonita tá aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já tá no chão, tchau. OK. Ei, ei, ei. Vamos fazer bem rapidinho ali no microfone. Vamos lá. Tá todo mundo aqui? Todo mundo aqui? Reunião, reunião. Todo mundo aqui? OK. Vamos lá. Ó, já pensa aí no grupo de vocês, quem vai fazer a performance. Tira o chapéu para achar melhor. Boca? Boca. Será? É, vai, 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 vai. Mostra para ele, mostra o que você sabe fazer, Boca. Pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer o quê no pau? Eu tenho que fazer o show. Ó, envolve a plateia, tá ligado? Daquele jeitinho. Uma salva de palmas para a missa maior desse país do Pau Vence, Graciela Barbosa. Graciela Barbosa, da Pau Vence, 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 da Pau Vence. Maravilhosa, gostosa, gostosa. Maravilhosa, gostosa, gostosa. Maravilhosa, gostosa, gostosa, gostosa. Maravilhosa, gostosa, 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 gostosa. Maravilhosa, gostosa, gostosa. Maravilhosa, gostosa, gostosa. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Sabe que não sou nada, musa de Pau Vence, não sou nada de Cazó. Você é musa do Brasil, é assim. Maravilhosa, a gente vai receber mais. Maravilhosa, gente,uu. Maravilhosa, gente, graças em graça em 0161. Me assistem desde o comecinho. É uma das que me acadêmio desde o comecinho. Eu tenho muito amor, muito carinho com você. Você é linda, te amo demais, obrigado por ter vindo, recebam essa pessoa, energia boa, recebam essa pessoa, certo? Só que é o seguinte, só que é o seguinte, cada grupo vai ter que escolher uma pessoa que vai, não importa se é a homem, se é a mulher, que vai fazer o que a Gratis fizer aqui vocês vão ter que repetir, a performance que ela fizer, a pessoa escolhida do grupo vai ter que repetir a performance, ok, cada grupo, então manda pra frente a pessoa que vai fazer isso, Diana vai ser do grupo de vocês, e aí do grupo de vocês, rápido, só uma pessoa, babau, 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 isso, a maior do grupo das gostosas, ok, e Ana, por favor, fica aqui do lado babau, um grupo de vocês, de Smokunda, vamos lá, isso, isso, fica aqui, um grupo que vai, não tem que . 2, 8, 12, 5, 2, 3 , 1, 2, 3, 3, 4, 6, 6 6 6, 6 7 5, 8, 9 4, O que é o seguinte? Vocês, vem cá, vem cá. Olhe como o Graf está vestida. Então a gente preparou uma lojinha. Vem cá, venham cá. Vai, Luca! Apenas, apenas os indicados, os grupos que a gente tem. Vem cá, a gente preparou uma lojinha da Casa da Barra. Ah, não. Mas só tem. Mas só tem biquíni, cara. Que roupa leva aqui de lixir? Mas só tem biquíni, cara. Vai lá, Luca. Vamos escolher a boca. Vamos escolher a boca. Olha, cara. Para, moleque. Eu peguei esse. Entra lá e pega um vestido. Aquele vestido branco, mano. Olha o vestido branco ali, ó. Só tem roupa feminina. Só tem uma coisa aí. Só tem roupa feminina. É, é bom. Eu uso roupa da feminina. Isso é um colo lindo. Agora adora roxo. A roupa vai ficar bacana muito, viado. Pega um vestido, pega um biquíni e um vestido. Um biquíni e um vestido. Vai, vai, vai. Um biquíni e um vestido? Biquíni e um vestido. Biquíni e um vestido. Entra ali e se enfia que tem um vestido branco lá. Não deixa ninguém pegar, não. É para você. Pega o vestido branco. Pega uma bolsinha também. Pega uma bolsinha também. Tá ligado, né? Detalhes. Acessórios. Cadê? Cadê? Amiga, desculpa. Entra aí, Luca. Comprar o que? Aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Ela é sócia. Eu sou sócia. Vem lá. Relaxa. Os últimos sempre serão o primeiro. Vai lá, vai lá. O seu tá aqui, ó. Que comida de vocês. Viário vai vazar chibata lá. Viário, vai vazar, Viário. Vai pro lado, Viário. Muito grande. Pega... Olha essa aqui, cuzão. Olha, tá tudo na nossa cara e a gente não... O que é, mané? Hum, é bom. Viário, mas aqui é muito... Normal, né? É, muito grande. Vai cair. Pode ter impulsão. Segura. Essa aqui não, velho. Vamos tirar essa pica, cuzão? Tá, vai, tira. Ó. Pode? 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 Vai, 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 vai. Que engraçado. Bota o bichinho de bichinho de bichinho também. Me prepara, senhor. Tá. Aí bota esse daqui por cima. Não, por cima, por cima, por cima. No contrário. Aqui, ó. Isso. Amar. É, vem. É, eu acho que a gente passa o biquíni, o biquíni eu acho que a gente bota por cima mesmo, tá ligado? Sim. Não, primeiro eu bota o biquíni, depois eu bota isso, pegou a visão? Então, mas eu acho que... Eu acho que tem que botar, tipo, o biquíni com a cueca, tá ligado? Com a cueca? É, senão vai vazar a tirada. Vai vazar. Não, mas tipo aqui. E se não, então? Pegue um beijo amativo pra babar. Tem que ser assim. É. Manta o look pra mim aí, desbouco. Tem que comer, porque a gente tem que comer. Tem que botar onde? Uma cunga. Essa é melhor que o Maio. Maio. E o shortinho. É, isso aí. Pega lá pra mim. Tá vendo como ela tá com o shortinho ali na red? É isso que a gente tem que fazer. Eu acho que é isso, né? Porque senão você vai dar de cima. É. Cadê mais? Cuidado pra não subir muito aqui, ó. Isso. Acho que... É, boa. Tá bom. Agora falta a parte de baixo. Só aqui, né? A parte de baixo. Vai pegar essa daqui ou não? Pega ou não? Acho que melhor, né? Mas eu acho que você vai ter que botar por cima da cueca. É, bota por cima da cueca. Caliado? É isso mesmo. E boa, boa. Tira essa impressão do meu final. É isso, chat? Segura. Segura. Olha aqui. Olha aqui. E agora? Será que ela é banho? Será que ela é banho? Mas olha, vai ficar aqui na imagem. Só vem aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Cadê? Encaixa o pé aqui, pô. Meu Deus, mano. Nós vai... Joga esse bicho no mato, né? Não que joga no mato. Meu Deus, filha. Já deu, meu Deus. Já deu, meu Deus. Já deu, meu Deus. Já deu, minha calzinha. Já deu, minha calzinha. Já deu, minha calzinha. Nossa, mano. Tá muito errado. Cadê? Vai lá, Boca. Deixa eu ver como é que fica. Ai, amiga. Não. Amiga. Cê é louco. Cadê, Babal? Vem cá. Foi mal, viu? Desculpa. Quem gostou foi desse bloco aí. Quem gostou foi desse bloco que tava montado mesmo. Entra a dele. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Amiga, não vai faltar. Vem lá. Meu Deus, tá pra cá. Rapariga, velho. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Rapariga, velho. E aí? Ficou da hora, cuzão? Ficou da hora. Tá legal. Bate aqui. Bate aqui. Tá parecendo a puta de vida. 50 acudos. Tá parecendo a puta de vida. Esse moleque é a mais mesmo. E a segunda é isso aí. Cadê? Aqui. Uma barraca vai ganhar cinco mil reais. Você decide o que vai fazer. Parou, Impa. Parou, Impa. Vai, Boca. Parou, Impa. Que gelo. Pega o dinheiro. Cabrito ali. Viado, eu quero dinheiro. Olha lá. Parou, Impa. Parou, Impa. Parou, Impa. Parou, Impa. Pai, Barraca, Aline e Pai, Alelu. Parou, Impa. Não, Preto. Você vai ficar errado. Quem ganhou? 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 Qual de fuga isso aí? Esse a cara do Balbaco. Chega do Balbaco. E aí, 10 mil na barraca, 10 mil, 10 mil. Valeu, mano. O celular tá aí. Mandou bem. Como que ele não foi? Mandou bem, mas foi... Apanelinha, apanelinha, apanelinha. Vamos pegar a barraca, meu gente. Cadê o blog? Bora mudar a barraca. E aí? Vocês têm 40 minutos pra montar as barracas de vocês. 40 minutos que vai começar o descendo e o chão de Marina Sena. 40 minutos pra montar as barracas de vocês. Ué, acabou? Acabou? Vamos lá, deixa esse bucho bem cheio, mas é um bom... Minha... A gente que gostei. Aqui, ei, bucho. É meu, é meu. É meu, é meu. Meu, 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 meu. Eu, eu, meu, meu. Eu, eu, meu. Solta, 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 solta! Eu, eu, meu! Quem mexe com o inseto? Parada. O direto tá porra. Chapou, viado. Parado. É água, achou que não era nada. Ai, viado, tudo que a gente não ganhou a barraca, seu filho é desgraça. Aqui, ó. Tudo que a gente não ganhou a barraca, hein, né? Mano, o carro tem viado. Não, mas tá bom. Dois negócios desses, aí vai tudo. Mano, deixa eu pegar minha corda lá. Deixa eu pegar minha corda. Perfeito. Segura aqui que a gente vai precisar desse triângulo aqui, tá? Tá. Calma, calma. Pega, 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 pega. Pega aí, pega aí, pega aí. Boa. Vou ver o pau dos caras. Boa. O tijolo, o tijolo, o tijolo, o tijolo. Eu tinha roubado o pau do suco. Pegar o tijolo. Pega o pau dos caras aqui. Pera aí, pera aí. Pelo menos isso. Tá carudo, rapaz. Me ajuda aí na minha passagem. Não, não arruma. Não, 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 não. Já é, vamos fazer a nossa barraca. Cadê o Bob? Aqui. Oh, tem que fazer mais rápido. Não, 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 não. O que você fez aqui, um adubo? Essa música é o Tony te dando um pau. Vamos lá. Vai no cabeleireiro. Ei. Não precisa. Mala o dia inteiro, vai, galera. E vida de artista. E a paleta dele. Vai pra balada, sapatista, sapatista. Coroa de madrugada,cekando. Final de semana. Na maior vida. Já gastando, não. Na maior vida. Vai pra balada. Tem que fazer mais rápido. Porque venha a pulgaizinha. Porque venha a pulgaizinha. Bora arrombar, bora arrombar. Aqui, ó. Aqui o 1996 tá cheio de coisa bo формa. Talvez David, oh. O que é isso irmão? Pegando nossos pau ali, pai E aí irmão? E aí irmão? Não, eu acho que a cara limpeu Não roubei não, pai Foi ali, ó É, foi, isso já tinha feito Caralho, vai ter um celular Ô, Biodo, vai ter um celular Ô, ele entrou Minha mãe, cinco mil aí Já vai, volta lá pra achar, volta lá pra achar Volta lá no caminho que você veio Não, foi aqui Caralho, caiu, velho O negócio é o plástico Assim, ó, passa aí, ó, dá o nó e faz assim, ó Mas eu acho que tá muito alto, cara Não, eu tô soado, tá Deixa eu ver Vamos deixar ela aí, senhora Presta atenção, senão ela desce, Gery Pra cá, Cabrito Vem por aqui, pô Aí Cabrito, achou Tirou o cavaco aí, né? Bora trabalhar, Marcos Eu peguei uns panos brancos, tá caro? Eu peguei uns panos brancos, eu peguei Não, mas bota mais alto um pouquinho É Peraí, solta um pouquinho Salta um pouquinho aqui Aí, sobe Galera, eu já vim vejar a nossa cordinha, viu? Nossa cordinha foi cacete de agulha Não, 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 não Passando assim não, sempre dando uma voltinha Calma, calma, a gente tá fazendo isso Passe lá por baixo Fala não correr Desbica, desbica, desbica Levanta, levanta, levanta Levanta o máximo que der ali, mamão Não, o máximo que der, peraí Peraí, 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 gente Tá bom, viado A gatinha, só tem uma peta pra alcançar A gente tem que pegar e pra eles te viar no rio Assim vai ser melhor Deixa eu ver se botou Isso é pra poder escolher quem serão as vidas vencedoras Garota, só quero fazer pra vocês Vamos terminar aqui Peraí, vai lá, vai lá Já nem começou lá ainda Ó, o que nós podemos fazer agora é o seguinte Presta atenção Presta atenção A gente pega aqui Dá um nozinho aqui Vamos puxando Ajuda a puxar aqui Pra quê? Você vai entender Pra, pra, o teto não ficar frouxo A única coisa que tá frouxa aqui Já tá Uma barraca dos outros Tô louco pra destruir Não, da última vez deu mó treta, né Que tu tirou a barra dos pôsos, né Já vai ser exposto de algum jeito Ô, vem cá Na moral Vem cá, vem comigo Ô, tem graça, vamos ajudar Tu tá fazendo porra nenhuma Ajuda aí Ajuda essa porra aí Não, claro que não, ué Tá ajudando nada Bora, bora Tá respondendo aqui, caralho Tá respondendo o caralho Vamos trabalhar nessa porra aí Ô, mas não vai um pau aqui Esse aqui, ó Pra que pau? Bota, bota Vamos botar Não, pau, bota assim em cima Pra o negócio arriar Mas ali é um pouco mais complicado Que a gente vai ter que fixar o pau, tá ligado? A gente vai ter que fazer, tipo, uma triangulação Que o bagulho vai ficar muito confuso Isso aqui, isso aqui é pra... Pra botar a lona por cima Não precisa de pau, viado Não precisa, mano Tá, a gente deixa aí Não, mas deixa Não, 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 deixa Deixa, cara, deixa Não vai fazer um... Isso é pra botar o plástico Pra poder... Olha deles Eita, a GK chegou Cuidado que tá com um coisa Fica dinheiro nessa porra aí, Marcos Tchau, quem roubar, já me avisa antes Ah, pode deixar Ó, eu vou ter que me maquiar, bicho Não, mas não vai lá, não Ô, filho Não, vem pra ir lá, não Tá aqui, pai, vai pra lá Ih, que papo é esse aí, tiozão? Você viu? Tá aqui, pai Vem, rapaz Nosso grupo Vai lá, 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 lá Vai Tá no meio do ponto desse peito Que isso, Gabriel? Tá querendo ter as putas no nosso grupo, pô Que isso, né? Nosso grupo Vai, vai lá, vai lá pedir as putas lá no seu grupo, vai Os caras são foda, tão tudo vivendo Big Brother, irmão Não, não, Big Brother, se tiver treta, vai eliminar, pai Tá, isso aí, então eu não vou beber, eu não vou Tão tudo vivendo Big Brother, é foda Vai, ajuda aí, insetos Bora, cadê? Você viu? Parar? Ai, desgraça Abaixa aí, meu avô Abaixa, meu avô Abaixa Abaixa Sei lá, não tô pegando muita coisa, não Eu também não, mas eu tô só documentando, né? É o mais importante E eu tô observando também, é importante Isso, tem que ver pra que ninguém se machucar, né? Barra, pode mandar, hein? Ô, cada um estica uma ponta aí Cada um estica uma ponta, estica aí essa ponta Tenta dar um nó agora, cada um na ponta aí Não, nó Bora botar peso embaixo, na lona Tá, mas tem que amarrar a lona Tem algum arame? Ó, eu amarrei, ó Tem arame aqui, ó Aqui, ó Aqui já cabe no shampoo É, aí, põe o bloco aí É Olha, vai dormir aqui Não, com isso aqui, ó É, bom botar um bloco aqui, ó Bota um bloco em cima Tá ligado? Tu vai ficar aqui, mano? Oi? Tu vai ficar aqui, meu cabelo É, vamos ter que ficar aqui Opa, eu Fechando Ai, que delícia o verão Tá meio feio, né? É, então Ó, isso aqui que foi de boa Tá curada Estica aqui, ó Toma aí, vai esticar Eu preciso de vocês Onde você vai ser arrumado Em 20 segundos de finalizar Vai começar? Isso É, aqui trabalha Ó, também não, eu tô 20 segundos 20 segundos de finalizar 20 segundos de finalizar Já foi roubado de novo O outro já ia partir pra cima Ah, você tem que Ah, eu acho que a gente vai usar Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar Obrigado, viu? Que boa Gente, mas com ela bocô O que que eu faço? Pra mim? Tá roubando Você não é louco Eu não tô louco Não sou louco Boa, garoto Você só olha, hein? Ó Não, aqui eu trabalho Aqui eu sou engenheiro Eu só falo Ah, muito bem Aí agora a gente bota aqui O arame Fecha esse lado Assim, ó Vem Assim, ó Vira aí o Só bater o ar também, né? É bom Assim? Puxa mais aí pra trás Puxa mais pra trás aí Não, puxa mais pra trás aí Dá a volta na arame Assim? Levanta aí Oh, tá pegando o fundo Oh, e o chão? Ah, não Gente A casa dos caras tem imóvel, cuzão Cuidado Vou sair roubando os bagulhos aqui, cuzão Mas tem uma barraca, não temos? Joga o... Bora, Bidia, perante Vambora Eu posso lembrar Aqui, eu vou desfilar Eu vou desfilar Não, não liga pra mim, não Na pilanta tem que ser Vamos tirar as coisas aqui do meio Vambora Vambora Nós temos que fazer um piso, né? Ou não, nem Piso do seu cú, Marcos Pode ir pra Pode ir pra Pode ir pra Pode ir pra Tá, puxa pra casa, né? Gente, puxa Tá, tá Cacado Ô, sem maldade, mamão Não brinca comigo não, caralho Vamos querer fazer o bagulho na moral aí Oh, vou pegar a nossa almofada, velho Vem, boca Boca, vem pegar a almofada Segura o meu celular, vai Tá fazendo porra nenhuma, velho Tô, tô comentando, caralho Oh Oh Dá uma bateriazinha aí pra mim Viado, eu preciso usar, viado De Só pra ligar? Pra acabar Hã? Detrona É a única que eu tenho Tem outra não? Tem, pergunta pro Cabrito Ele tá com uma Ah, tá Pergunta pro Cabrito, melhor Cabrito Me dá Eu só tenho essa daqui, viado Tá na pulseira do Onde tá somado? Tá lá onde a gente tava no show Tá atrás comigo Se não Viado, as minas todas Tá com um carregador aí Sério? É Vai passando por trás das barracas aqui Você vai ver um celular no chão Bota aí pra carregar, pra ligar É oito horas, hein? Tá, é oito horas E aí? E aí? E aí? E aí? Eu tô com meio fofão aqui, né? Cara, eu já tenho topo, não? Tô meio fofão aqui no final Tô meia no meio Hã? Aqui, ó E aí? Tô meio fofão aqui no final Ô, é meio Não é meio Colocar dobro Dobro, aqui, ó É Pera aí Pera aí Vai tomar no meio do seu cu Filha da puta Vai tomar no meio do seu cu Seu filha da puta Vai tomar no seu cu Quer filmar? Quer filmar? Se você filmar, eu posso fazer Senão, eu não posso, né? Tem como ficar quento? Quer filmar? Deixa eu trabalhar aqui Quer filmar? Não, eu vou trabalhar aqui É isso Coisa de palma Tomar no meio do seu cu, então Se eu arrombar do caralho E aí? O que que eu faço? Tá aqui? Foda-se Tá todo mundo te chamando sério O chat de palma Viado, nossa, tá o quê? Tá filé, tá filé, tá filé Tá topo demais, você tá doido Tá bem baixo, né? Vamos pegar a barraca dos outros Que tá pronta ali Jogar aqui dentro Vamos zoar, pra zoar Não, viado Mas não tem uma? Quebra não Se quebrar a excursão Eu não vim roubar nada aqui não Quebra não Eu sou engenheiro aqui Eu tô ajudando minhas amigas aqui Que, amiga? Vim aqui, coisar logo Cuidado aí, viu? Pra eles não roubarem os troços Relaxa, minha amiga Eu tô ajudando você aqui, rapaz Ai, boca Tem que puxar mais esse lado daí, ó É, ó, a gente tem que botar um pau no meio Tô bem baixo, hein, gente Ficou, tô falando Eu que sou baixo A altura do tá Não tá bagulhando? Eu acho Vamos, a comida que tem esse mês aqui da bagulha Eu vou ver a barraca do outro É, tipo, a gente vai ter pegou ele O que a gente fala? Ah, tava aqui Não, não, fala que tava aqui Fala que tava aqui Não, não Tava aqui, a gente Tava aqui, a gente Tava aqui, a gente Tava boa É, o vento, foi o vento O vento, o vento Vou apagar E boa, boa Vou por aqui Roubou um de quem essa barraca? É, tava lá, não sei Não ganhou Não ganhamos Foda-se Aí tu acha que eu subi naquele pau de grata? Foi 5 mil Fio que tá roubando Vamos deixar a nossa bolsa pendurada aqui, ó Boa De nada Olha aí, como é esse peixe aqui? Ai, eu tava vendo que eu tô ajudando você Eu pensei que Fio que tava roubando você Chupa, gente Toma Olha isso, mano Atá de mim Calma, né? Vai curar as casas do Bahia Mas vai colocar onde a corda? Pra entrar Porque a grana vai ter o show E não vai ter Ó, onde tem que começar a entrar a corda? Vem cá, ela fica tomando uma Vem aqui Aqui? Vai vir, vim, bora Meu prazer Já tá dormindo as costas já Aqui, ó, mané Esticadinho, ó Boa Agora vai nesse lado também Bora Mas da onde? Aqui os caras vão perceber É, né? Tá sumindo muito Ah, tá sumindo muito Ali, ó Ali, ó Pega aí na ponta aí, bota Viado, agora ficou bonita essa porra, hein? Faz isso aqui, ó Não, não, não Eu vou amarrar tudo E vai lá pra fora Então, gente, o chapéu Ó, os caras tem fita lá, viado A gente tá no meio da selva Pode falar, não tem fita no meio da selva Não tem o quê? Não tem fita no meio da selva Ah, como é que não? Por quê? É só improvisar Cê acha que o lápis foi feito com uma madeira? Eu não Eu sou engenheiro Quer? Eu não Me xingue de novo Me xingue E acredita E é isso Não, não, não Vou pegar umas coxinhas, quer? Tá de boa Valeu Ih, você rasgou? Isso, assim Abrei uma vez Eu tenho uma panterflada Eu tenho M8 dessa M9 dessa no CS M9 aí, né? É Como é o nome da papaga? Do Rambo Rambo Ó, torou Torou gostoso, ó Agora o que a gente faz? Você deu um nozinho aqui? Sim O que eu pego? Envolvo ela num nozinho Certo? Certo Pra não escapulir Amorou? Não vai escapulir E agora a gente vai, ó Deixar ela esticadinha aqui, ó Quebra, quebra, quebra Tem que fazer embaixo também, né? Uma boa, tá? Vai, vai lá Que eu não faço porra nenhuma É o trabalho Mas o que que é isso? Tem uma coisa pra fora, Marco? Mas o que que é isso? Vai deixar tudo bonito, Macata Ai, que fofo Entendeu? É o nosso trabalho, filho Olha que coisa mais linda Rapaz Vai, coitação, tá outra parada, viu, Marquinhos? Você viu? Barraca pra estrutura Massa Estrutura máxima Aqui não prendeu não, viu? Hã? Aqui, esse lado aqui Tem que prender Você acha que fecha aqui? Não, né, vai? Acho que não Deixa aqui, né? Deixa aparelhar, né? Por enquanto, pra gente ver essa porra lá dentro Depois nós abre, porra Gente, isso aqui pica uma porta Caralho, para que Ô, para que pica uma pinca Olha, pica uma hora Bonitinho Porra, hein? Aí, deixa eu botar aqui, não Coloca P, T, J Não, P, T, P Bonde do Boquete Bonde do Boquete Pega um Eu vou querer pegar uma pita de mananda, né? Uma puta Peraí, vamos esperar o Bob, viado Não vamos deixar o Bob sozinho, não Eu não sei vocês, mas eu já acabei, viu? Ah, não sei vocês, mas a gente também Nada a ver na vida competição, né? Os caras estão suaves Edu Pô, tem piso aí? Pô, esses bambus aqui, hein? Pô, aí os caras não tem... Como é que fala? Isso é game, game, fair play Marco, cadê o teu? Fair play Olha lá, ó Para botar ali em cima da barraca, ó Olha lá, está vendo ali? Está pronto mesmo, Guilherme? Olha lá, que ele aprende Porque a porta vai entrar aqui, ó Aqui, ó Tem nada? Eles tinham ali Eles usaram ali Tá bom, meu, bachada? Tá bom? Mas não vai cair não, tá bom Aí, ó Vai cair não Marcos, você está começando lá? Vai, 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 vai Eu estou da hora, estou te ligando Está começando lá? Eu dei mais outra aqui, ó Não, não, não Aqui já está tudo ok Aqui é o seguinte Aqui eu dei um nozinho Aí eu pego nesse nozinho que eu dei aqui E já deixo esticadinho aqui, ó Depois a gente estica embaixo Aí pronto Aí você vai pegar e já vai vir um monte de bicho Comiga Não é uma boa ideia não, hein? Estou falando, pô Vocês não botam ferro Você vai virar uma sala Parando, o John O John nem está lá, pô Acho que o John está passando mal de costas de novo Barraco dos caras é esse daí, ó Nossa, que está zico, tu Por favor Cadê? O que? O que você estava procurando? O que você estava olhando? Não Estava procurando o que? Nada Nada, né? Não tem que estar olhando o som, não, né? Não Quero nem saber o som Eles já traíam o nosso grupo Já está fora Quero te ser foda assim Eu estava olhando para o chão Quer saber do som? Dá uma mamada dele e pronto Vai lá, ó Lara está aqui Não, que Lara Agora olha só É, a gente pegou essa barraca aqui Não cabe nem meio bomba estrela aqui É, né? Como é que a gente vai fazer o que? Não, é que a gente está arrumando aí dos outros zoando Depois a gente vai tirar e cabe nós Vamos tirar, né? Ou seja, vamos tirar logo agora, velho Não, só pode dar um controle de... Ei, porra, então está faltando plástico para a gente deitar Mas a gente não vai dormir aqui Não? Vai? A gente vai viajar, cara, de madrugada Vai ter que dormir aqui Enfim, a gente não vai dormir aqui Ah, os caras fizeram o conteúdo, né, velho? Puta que coisa Eu vou tirar, hein? Durma aqui você, mano Mas vai dormir todo mundo aqui, cara Vai É porque sou boa puta Você não quer comer meu cu, não? É, você está achando que eu sou puta? Estou aqui um malandro aqui, ó Nojento do caralho Deitar na areia, dormir na areia, né? Não, não vai esticar, tá ligado, né? Tem um brilhozinho ali para nós, ó Chega aí Aqui, ó, Marcos Chega aí Cadê o daqui, cabrito? Olha esse aqui, ó Cadê o daqui? Caiu? Caiu Caiu, porra É dois, hein? O dali caiu Chega, mano Corta aí ele Olha como ele tem Os piscas, piscas Grande esmerda Grande esmerda Grande esmerda, mas ficou da hora É tudo nos detalhes Tudo nos detalhes Ó, ficou zica, mano Ficou zica Aqui a gente ainda tem Ó, já sei, ó Confia em mim Devolve? Palmeiras? Você não acha que você não quer ver? Pega aí, puxa aí Confia Vai precisar de adornos não Ó Eu não tô vendo nada não Deve ter de sentar Não, pô, mas aí eu quero que eu chiquei ele para baixo Não, mas aí corta, cara Ah, chiquei ele para baixo? É, pô Barraca gamer, cuzão RGB, mano Ninguém tem dessas Ninguém tem essa São nós que tem, cara Pessoal, vamos abrir Não vai sair Aí dá para cortar agora Deixa eu O bagulho aqui Essa é a faca Essa é a faca Aí aqui, ó Corta o pedaço dela E eu dou um nozinho Não, a gente fica lá para baixo É isso? Você pensou? Aí, ó Não, eu dou um no aqui Tipo, ó Para não sair, tá ligado? Mas aí ela ficou curta para baixo Ela ficou curta para baixo Para caralho Olha que ela ficou Curta para baixo Mas ela pega Ela pega Ela pega Tá de boa É para errar um pouquinho, né? Fica um pouquinho de ar Aleijar Eu falei Aleijar Ah, vida de bacana Tocou bom, meu Pra verdade Valeu Prioridade Eu estou com fome Prioridade é você, né? Foda-se o grupo Eu tenho que trabalhar É prioridade a live É E você Que tem que fazer o conteúdo Porra nenhuma Vai lá Pega a sua pizza Não vem não falar nada E boa, boa Tô tanto Tá certo? Você acha que tá certo? É isso que importa Eu não acho nada Viado Não deixe ninguém Vambar na sua barraca, não, hein? Quero Quero Fica bem de portão Agora Vem pra ter onde Será? Bora pro Alive Tá vendo Ele fica puto Quando eu pego Ele não quer Ele não deixa Cara, esse cara botou até luz Piado, quer gravar um pouco? Deixa eu ajudar o Bob Tadinho Ele tá fazendo Tadinho Peraí Vem pra fora Peraí Eu gravei Pra ajudar aí Cadê, Bob? Vai, vai Vou botar um peso aqui do outro lado Boa, essa parede também Tá meia Pra ficar ali, ó Aí desse outro lado aqui A gente bota Vou botar um peso aqui, ó Estica É só esticar Tá ligado? Boa, bota um peso aí Peso aqui já é Não, acho que é só esticar mesmo Puxar ele Mas pode puxar pra onde? Pra cá Mas aqui ela não vai mais Vai, sim Dá um nozinho E vai, peraí Vai, o arame Dá o Dá a distância Aqui, pô Tá, presta atenção Pega o arame Dá uma abraçada Dê um nozinho, hein Pessoal, procura o John Procura o John É, mas ele não tava lá Eu tava procurando ele Agora a gente Tô pegando aqui Olha, olha Ele passou por dentro Isso, Bob Tá indo muito bem Vim, Bob, hein Você trabalha aqui Você não quis ir Um pole desse comigo Eu quis Eu quis, caralho Eu quis Cadê a barra aqui de vocês, Bobão? Aí é fora Aí é fora Aí os cara tá bem Aí a gente tem que construir essa porra Foi no país Foi no país Foi no hielo aí Você esperou, não foi eu É só essa É Esperei que não vinha não, pô Boa, boa essa daqui, né? Ainda vai com a barrada, cadê? Mas eu achei errado vocês ganharam isso aí já Mas você ganhou mais duas, porra Tá toda Logo roubando a barrada Não, vocês ganharam uma, a gente ganhou outra E eu tô pagando os acabamentos É Cagaram a visão? Não, pô, mas aí só tem duas barracas que sobrou Uma é nossa Uma é nossa, filho, uma é nossa Um é nossa, um é surdo e outro Cadê o saco que sobrou? Aí foi pra eu ir, pô Cadê o plástico que sobrou? É não, pô E aquela delinha é não, pô É não, só tem três barracas Não, mas é nossa, pô Tá errado, chama o carrinho, tá errado Não, 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 você é louco Vai chamar ninguém, não vai resolver a coisa? Não, não, não É, é, nossa Aqui é nossa A gente pagou cinco mil, pô Ó, filho, três barracas Não Uma é minha, uma é minha E a outra é lá Como assim? Não, mas é que tá contando errado Você ganhou quatro, caralho É não, pô A gente comprou por cinco mil a barraca Uma dele, uma da desculpa A outra perdeu A outra é do mil Os caras sabem o que eles estão fazendo Olha lá, ó Eles vão enrolar, os caras são lisas Eles estão enrolados, olha lá É, isso 5 mil ou uma barraca misteriosa? Não Uma barraca misteriosa é pô Ô, Boca Cinco mil ou uma barraca misteriosa? Oxe, eu quero uma barraca misteriosa Que Deus Ei, palmas pro engenheiro aqui, vai Palmas, cara Boa, 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 Bobi Mas nós temos que prestar atenção Que tem um ladrãozinho Que querendo roubar a nossa barraca aqui Agora a sua falta é o seguinte Se o chifrar, se ela parar Não tem coisa ali, o plástico Não Não, não tem coisa ali Você está devido Não sei lá Se o seu barraco, a gente tem uma coisa que é minha Eu vou derrubar ela Veio a não, viu? Vocês vão ser eliminados Eu vou já botar fogo Da outra vez vocês foram eliminados Botaram fogo Vamos botar fogo Não, não viu? Não precisa mandar limbo não Vamos ver se o plástico resiste Tem alguém te enrolando aqui Tem alguém te enrolando aqui Ó, ó, tem alguém te enrolando aqui Você é doida é nossa, porra Aí vai falar com o cara Pedro Ô, boca, boca A gente tira? Irmão, tira logo Tira, deixa ele de maluco Calma, deixa ele se afastar Que ele está meio cabreiro ainda Tira, 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 tira Tira, tira Peraí, tira aqui Não, tá de maluco Valeu Segura a live, ó Vamos tirar aqui, ó Vamos tirar aqui que vai dar merda Boa, 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 boa Vai dar merda Bota, bota Oxe, mais nada Tá, vamos, hein Aqui, aqui, aqui Aonde, porra? Isso, deixa aqui Aqui? Eu posso? Se for dele, cara Se for dele Não pode dar, ué? É, não pode Não pode? A regra Nós roubou, cara Nós roubou, caralho A gente foi pego Aí nós devolveu, né? Mas nem que não pegou Então a gente foi pegar É, isso que eu pensei também Ninguém pegou Ai, não A gente perde Se nós botar Se nós botar aqui do lado Tira a barraca A gente tirou Pra não sair como errado Tá ligado? A última vez Teve eliminação A última vez a galera foi expulsa, né? Pô, mas se a gente ganhar O que acontece? É tipo, ele é uma barraca Ou é um... Não, isso aqui é um salão de chão, cara Ou um salão de show Na moral Eu não sei E cadê o show? Quem tá fazendo a porra? É, né? A mão tá conversando ali, ó Com quem? Com quem? O show não tá fazendo porra nenhuma Só um cara que tá fazendo Tá conversando com quem, mamão? E o mamão tá conversando ali Com quem? A ruiva Caralho, quer popoqueiro? Quer que o popoqueiro tá ali, ó Sem nada, quer ir? Vamos lá Eu tenho que ver, tropa Caralho, mamão Não vai fazer barraca, não, isso aí É um palco, cara Quem vai cantar aí hoje? É, Mumuzinho, é? É, Mumuzinho vai cantar aí? É, eu Cuidado aqui com as praças Opa, tem alguma carreira saindo aí? E aí, Luizinho Cadê? Mamão, tá danando aqui, tá ruim Mas também não Agora era essa aí, ó Ai, era essa aí, ó Ela tava louca Ah, que merda Eu perguntei, mamão, fofoque Cadê? É, é uma fofoque a coisa Ah, perguntei, meu E o John, cadê o John, viado? Eu acho que tá Ah, com a manhã Ah, com a manhã Ah, com a manhã Cadê? Cadê? Que isso, o John, vou esconder Eu vou calar na carne Ah Você entendeu já, né? Você entendeu Agora eu tô entendendo Tá vendo? A vida é boa O John tá conversando com a Mayara Tá certo, Tom Nunca tá errado Não, sério Não ajuda nós lá Eu também não tô ajudando Não, você ajudou Você ajudou Você ajudou Olha aí, ó Mal, mal, não enxerga Ele tá fazendo nada O que a gente vai fazer? Vamos enxergar ele, Itano Vamos enxergar ele Enxergar Enxergar Quer chegar lá pra gritar? Ah, não sei O que eu vou ter que ir ali, tropa? Deixa eu dar um salve no Boca Aí a gente vai lá É Só pra dar uma enrolada pra eles É Só pra dar uma enroladinha lá pros caras Deixa Deixa os caras Deixa os caras Barraca Cinco minutos Ei, cadê o mamão? Tá levante Atenção pessoal do desciro da GK Trinta segundos Vai lá Vai querer chegar Então não Vai querer tirar ele Como é que é? Vai lá não Sobe nos caras Ei, cobrei Não escutou? Meu filho, já chuta, foi mal Vai te grana aí Tá grana não Você e Marcos aí Marcos tá descendo a madeira Passando rodo em tudo Calma, caralho Calma, porra Calma, cara Quer que eu ponha a mão na cara? Entendi Eu chegar lá No chão Chegou na minha água A minha água A água A água Opa Opa Boa noite E aí Você tá fazendo nada, rapaziada? Ih, seu Flore também tá fazendo nada? Nada Tá fazendo nada? Não vai juntar o seu parceiro no grupo? Aqui, Marcos Olha aqui Quer dar o cu e caminhar? Ah E aí, Jarela? Acho que ele quer Quer dar uma show? Uma gola? Não Do que? Do que mesmo? Ô, ô, ô E aí, mamão? Você quer comissão? Já tu morro Tá morro? Ô, tá começando uma vida Cadê? Tá joado? Começou o desfile? Vai lá, Cabrito, desfile Vai lá, vai lá, vai lá Documenta lá, Cabrito Documenta lá, Cabrito Documenta aqui, ô Cabrito É água É água Oi Como é que é? Desfile, vai lá Ok, vamos lá Pode ficar tranquilo Bora, Mago Bora Que que é assim, Patinho? Oi Cadê a marca? Oxe, sumiu Acerta Cala, sumiu, viado Bora pegar uma poupa É, amigo Nossa, o corpo Não vai querer ajudar mais, não Só quer saber, tudo lá Não, ali é um show, pô Entendeu? Entendeu? E aí, que que a gente pode bater? Bora, proteja a nossa barraca É Vamos fazer o projeto Cala a roupa Cala a roupa Cala, bora O que que tu acha? Vai ver esse bagulho aí Pra deixar lá, é bonitinho Dá uma coragem Vai ter que perder o cara, né? Pode pegar uma garrafa Tem que pegar duas E aí, pode Preciso falar com você Lua A, 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 a O que que ela tá falando? A, é, e, ó O, a, o, 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 o Cara, já tá fechando o som, velho Caralho, tropa Cadê? Vamos lá Como é que tá uma casa, ela tropa? João gostou da minha boca, gente Ela é versátil, mas gostou da minha boca Uma coisa novinária É, olha Tá precisando te ajuda, Pionk? Tá com a muda Não? Boa sorte É isso É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo Não precisa te ajuda não Não se fide sozinho E aí, meu patrão E aí, patrão Tá precisando te ajuda? Oi? Tá precisando te ajuda? Eu tô o quê? Tá precisando te ajuda? Não entendendo nada O que você tá falando Tá precisando te ajuda? Precisando te ajuda? Isso, correto Ok Sim Amigo Todo mundo foi lá Tá vendo o telurá Tá bebendo Não quer trabalhar porra nenhuma E aí? E aí é assim, né? Uns trabalham A sarmação da depressão A pessoa se usufrui, né? É assim a vida Mas Tá tudo bem O importante é que eu tenho força física Tenho disposição para trabalhar Isso é que é o mais importante Ué! Quem que tá ajudando? Ué! Tá bom Eu não tô ajudando Tô aqui, ó Eu sempre tô aqui Olha lá Tá bom É foda, né, tropa? É foda Eu não tô ajudando Oi Bora O barco tá boa Vem, vem, vem Vem, galera Vai Vem, cabri Vem, cabri Vem, vem, fio aqui Bora Vem, fio aqui 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 Xis Tá de mulher baiana Peraí, peraí Comedora de baiana Comedora de baiana Peraí Los conceptos Amanda Paula Aê Obrigada, Gabi Eu sou o que? Obrigada, Gabi Isso aqui é um abraço Obrigada, Gabi Viu que é muito da hora, papoeta, é muito igual, tipo, eu assisti o Big Brother dele, né, o Big Brother, e aí, cadê, já tá tudo pronto então, é só isso mesmo, não tem nada, é só aquela mesa, peraí, vou montar um jeito aqui, peraí, vai ficar mais caro, querido, leva esse aqui, deixa tudo bonitinho, coloca os cabelos assim, pera, pronto, ficou bonito, tropa, para que eu sou brabo, fala que eu sou pica, tropa, caralho, eu acho que o carinho vai gostar não, hein, ficou da hora, tá aborrendo, pô, tá meio bom, não, peraí, pô, aí é foda, aí, quer um Red Bull, não, tô de boa, obrigado, viu, tá de boa, deu de boa, deu de boa, deu de boa, é sagrado, né, de boa aqui, ah, e cadê aquele bagunho? pegar lá, peraí, tu devolveu lá, foi? não, ele vai dar o gelado para nós, ah, tá, boa, vai a boa mesmo, vai lá, aí, esse aqui, eu vou deixar onde, vou deixar aqui no latinho, fim bonitinho, não, peraí, não, peraí, pronto, tem peixe aqui, sai o que mais, caralho, não tem porra nenhuma aqui não, ah, xixi, aqui, bota aqui no latinho, é tipo, bom, esse daqui é o mais caro do mundo, nem que, mano, nem que pode tocar nisso aqui, nem que não pode tocar, não é chave nisso, não é tropa, assada, ficou legal, então, despira, que porra despira, peraí, que porra despira, que porra despira, que porra despira, que porra despira, que tem muita informação, viu, um minutinho, por conta dos nomes, despira, eu tô muito pouco, velho, eu e meus avatares, ah, já começou lá, a verdade, nossa, eu sou muito pouco, desculpa, tropa, pode ir no chão, vou apagar play, eu só preciso da formação de sequência de nome das pessoas, entendeu, quem vai querer ser a primeira pessoa, vai digitando o nome, aqui papai, bora, pra não ficar babado, entendeu, aqui, e eu não ficar aqui, porque já vai começar, caralho, vai começar, eu só vou deixar lá, tá bom, fechou, vou ficar aqui, né, tropa, aqui fica melhor, rap, então, é, a fila vai chegando aqui, ó, pra cá, aqui fica melhor, e cadê o mago, cadê o sonho, fiado, é foda, tô sozinho, né, uma mulher, uma mulher, o traço, e aí? ruim ou Kanbi? É, uns 3b, mas, né, uns 3b, para vocês, cadê os seus 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 seus? Tá, mano, querida, os seus 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 filhos. coral é, ó. perfeito, rapido? Builtfor. Can if you don't look for your face? Can I get up with him? Can I get up a head? BonK if you don't feel perfect! Can if you don't look for your face? Opa, amiga, have a heart? Can I heart? Can I heart a heart? Can I heart a heart? Can I heart a heart? Hum, quase um frango Frango e coração Nossa, coração Frango, olha que delícia Babaco De novo, é claro Opa, obrigado Tem um farofinho, um molhinho, um barco de fio? Não, 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 vou começar a achar mesmo Obrigado, meu Tá Cadê o mago? Ó, amigão Cadê o mago? Porra Nem quer mais contar Se fila, né, tropa? Vou ter fila, né? Vou ter chafio, chafio, olha isso Não tem o que bater Agora vou cuidar de você na live Vamos ver Vamos ver Mano, eu acho que o mago está me procurando Porque ele não sabe onde estou tudo Eu acho que o mago está me procurando, mano Deixa eu ligar ele aqui Brincos Isso Joga Tirando a foto, bravo Olha pra ali, soube Toda mão pega Vou passar Faz só ver com a sua fila aí, viu? Chico, por favor Não pode ficar naquilo Deixa eu ver se ele está bem procurando De bola, vou chegar lá Aí, ó Ele ficou procurando em mim Vai sozinha, Maxwell E aí, mago? É, como é isso? Olha lá É foda Tá vendo? Eu chamo e não escuto, tá lá Tá vendo como é que ele é, droga? Tá vendo como é que ele é? Acabou, não gosta de viver Ainda do Maxwell É amor daquilha Hoje todo, né? Não tem dinheiro E aí, amigão? E aí, cabra? Então vai ontem Eu fui lá ver a barraca deles Ah E aí, como é que vai ter? A barraca deles, cuzão Bora lá Bora? Vamos lá, então Você vai lá ver? Pode por aí, meu Já apanhar É de madeira? A gente é louvando aí, meu Tá ligado? Eu não sei como é a conversa Vamos ver, vamos ver Não, a dos caras aqui é absurdo A dos caras aqui é absurdo, papo reto Teve engenharia, cálculo, matemático Teve tudo que vocês possam imaginar Ah, que absurdo Vamos ver se é tudo isso mesmo Peraí É que caiu o quê? É a barraca deles Vem Seja bem-vindo à Nárnia Olha aí Mano, parece casa do Minecraft, viado Né? Com uns tiquizinhos aqui, né? Sabe como é que a gente aprendeu isso? Naquele vídeo dos índios Do... Sabe os índiozinhos aqui, ó? Construindo... Construindo, tá ligado? Tá ligado Entendeu? Foi assim, a gente viu um tutorial de cinco minutos É isso aqui? É isso aqui Pô, tá de graça Tá foda, né? Que isso, velho? Os caras têm um banheiro público, velho É impossível sair, velho E os caras têm três andares ainda Segurança em primeiro lugar Ó Chega, vizinho Aí, ó Esse aqui é o terceiro andar Aqui dá pra ser um joacinho na laje Que isso, mano? Qualidade negativa Como é que ele fez isso? Eu quero ser barrasca pra passar da gente aí, viu? Quem que vocês pagaram pra fazer isso daqui? A gente próprio Quem que vocês pagaram? Quem vocês pagaram? Amigo, sério, a gente que fez Rapunetto, olha isso Tu fez o landscape, cuzão Parece a casa do... Amigo, real A gente aproveitou o espaço Mas isso aqui, tudo isso aqui Mano, quem teve a ideia disso daqui? Quem teve a ideia disso daqui? A gente, todo mundo Isso daqui é coisa de engenheiro, arquiteto, cuzão Olha, a única coisa que não tinha É que a gente não fez É só aquele coração de aço lá atrás Só aquilo Olha quanta folha que tem no chão Não, mas isso aqui já tinha Isso aqui não Isso aqui não foi engenheiro Vocês fizeram Aí chegou de hora da manhã aqui, meu filho Ou você fazer a contenção Olha quanta folha que tem Tem muita folha, mano Não vai ter barra pra barrar da gente, não, cão Sem pegar e barra Olha isso, filho Não, mas isso aqui já tinha Isso daqui é um exército do caralho Isso daqui é um exército do caralho Isso daqui é um exército pra fazer isso Isso daqui é mentira, viado Porque do outro lado já tem esses parados É tudo mentira Sério, gente A gente só aproveitou o espaço Isso aqui já tem Mas aqui foi a gente real Tá, 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 tá Tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando Tá melhorando, tá melhorando Aqui é o local Você tem que agarrar o espaço Mas vocês fizeram o quê? Milagre pra fazer isso aqui Não é, não Não, mas aqui ficou Não, tem barraca melhor que a dos caras Não, mas tem barraca melhor que a de vocês Vou pra minha cama Vou pra minha cama Carrega o celular aí É vegano Minha cama, tá Caralho, pior que é mesmo Pior que é mesmo Tem a placa celular, não tem uma lâmpada ali dentro Pra dar energia pro negócio Tá ligado mesmo Tem, pior que tem Tem a tomada lá atrás Aqui a pilha, vinha, vinha A placa solar e as pilhas aqui, ó Olha o cara procurando defeitos na barraca dos caras É inveja, é inveja É inveja, sempre assim Eu tô com inveja Olha o recalque do Sérgio Olha a entrada disso aqui Vá Sim, a gente criou Nada Você não gostou? Vocês acham que foi ele mesmo, amigo? Nada, pagou Três arquitetos, um exército Pagou três daqui Pagaram pagar Pagaram pagar Pagou quem pagou o que A gente cheirou Olha, Tiago 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 É pra você ver Ele comprou, eu tenho certeza Ele comprou, velho Nossa cabana de três Ele comprou, eu tenho que ver Eita, pô E aí, Naruto Na área Como você sabe que eu pego na área É isso aí, galera Cachau Representando os desenhos Porque eu sou o pessoal Olha aí, Cachau, você é o quê? Você é o Cachau Pegasus Oh, my name is John Mas todos me conhecem como o incrível Garoto na área Cachau Pegasus Youtuber, digital influencer Artista do entretenimento Em desenvolvimento do meu processo Para chegar no meu glorioso sucesso Garoto propaganda de alguma loja De alguma loja a mais Se puder Futuro cantor Futuro game E agora no inglês Como iniciante E já estou entrando na área da música Me aguardem, viu? Vai ter o rap do Cachau Eita, porra Brabo Representou 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 Ah, vai acender incenso Ah, rapaz Agora tem incenso também Isso aqui era bomba Isso aqui é proibido, vai Fogo aqui 34 mil pessoas Caramba 34 mil pessoas Acompanhando ao vivo Vendo O que está acontecendo Na casa da barra Oi? Olha, Pauline O que está fazendo ali, olha? Boninho ali, olha Ah, sem spoiler Tem spoiler Que vai ter o show agora Vai ter o show, vai ter o show Mas aí, a barraca está vazia ainda Eu acho que a gente tem que botar de volta para dentro Olha, está mostrando Está mostrando Está mostrando Está mostrando Se tiver faltando mais alguém A gente vai visitar Procurando Quem falta Cadê? Deixa eu achar o John lá, rapidão Caralho Aham Você quer que eu vá levar isso para o John, chat? Vai ter desfilei agora, pô Parece Saindo de vez Vigia linda E aí, minha filha Não queria fechar a live não Vai ter o desfilei agora Vai ficar aqui? Vai ficar aqui? Não, não E aí, vai ficar aqui? É, o chat está puto aqui, viado Por quê? Estão falando para desligar a live Ué? Não sei E aí, vai fechar ou como é que é? Eu não queria fechar não, viado Eu também não queria não Ué, mas Olha Ele vai te morar que horas aí, o John? Sete horas da manhã Bora lá ver os caras Não, agora Vai dormir aqui, pô E aí, vai ficar aqui Fica porra Opa Quero? Quero Eu pego pra você Ah, Chate, não fica bolado É com nós Peraí, peraí, vai ter roubado, vai ter roubado Meu Deus, é muito burro fiado Eu segurou, eu segurou Nossa, você derrubou tudo, viado Derrubou tudo Ué, é culpa minha, eu tô te ajudando Não, você nem tá me ajudando mesmo Oxi, oxi Ué, tu... Ah, tá, peraí, tenho errado Vamos, né? Me ajuda a te ajudar também, né, aliado Peraí, peraí, eu tenho que fazer mais rápido Boa Mano Viado, não vou dar isso daqui pro Gélio, viado Por quê? Mano, tá só espuma, só espuma isso daqui Ah, ele quer esmuma? Não, ele não quer espuma, eu acho Ué, tem vez, tem vez de vir, hein É, é isso, é isso A geladinha é pra você, rapaz Te amo, velho Te amo, velho Louca, né? Mas qual parte? Tá bom? O que você fez? Você tá assinando pra mim? Nada Vai que morar aí, Alain Olha Tá muito estranho Pra ir, né, passear Foda Por quê? Não sei, mano, você tá parado me documentando assim É o quarenteiro, quarenteiro, quarenteiro Pô, pede também, Widenmir Dois e sem a pedida Só está com saudade de vocês, viado Vai, viu? Daqui tá muita espuma, né? Vou lá pegar outra Não, tá de boa Vamos lá, vai começar Se não gozou dentro, tá de boa Vai começar o show já já, daqui a uns dois minutos Bora, vamo Deolami, valeu Deixa eu pegar outra lá pra tu viado, tá só espuma Não, tá de boa também Com a live ali Dá pra apoiar, tá só espuma Aí, eu pego essa história da Deolami A Deolami tava pra contar uma história na live a última vez Cadê, Deolami? Passa uma história pra nós na live Qual? Uma daquelas braba De advogada De advogada é top Eu tenho umas histórias da hora de advogada Manda uma pra nós Que pode ser falada Na internet Eu tenho uma que... Ixi Eita Essa não, peraí Ah, eu contei essa na fazenda, eu acho A polícia pegou meu cliente de tarde Apresentou ele de noite, todo sujo de barro E aí? Olha, eu já vi essa já Colocaram três quilos de droga nele E ele batia o pé comigo que não era dele, que não era dele Aí eu fui pedir as filmagens do local Era só asfalto, o cliente chegou sujo de barro Aí eu comecei brigar na delegacia Mandei as roupas pra perícia, no outro dia o juiz soltou Eita E eles acabaram com a minha raça Advogada de bom dinheiro Enfim, o cliente era do babado, mas... Não tinha feito o babado dessa vez No dia tava sem babado Mas você é advogada, né? Você é contratada pra... Então Eu tava focada naquele dia É Meu, tem umas top Porque os outros veio o Brasil Tem um cliente meu que ele tava abordado E furtaram uma casa duas ruas acima Aham Antes dele ser abordado E na abordagem estavam atrás Aí a polícia chegou E falou que foi eles Passou trinta dias preso Aí eu tirei também Enquanto tava furtando a casa Ele já tava abordado, entendeu? E jogaram pra ele Trinta dias preso? Ficou trinta dias preso Vai pedir uma identificação? Você acredita que ainda não teve audiência? Tem quatro anos já Isso aqui, mano Brasil, né? Brasil Mas ainda se faz trampo de advogado ou não? Um ou outro, quando... Eita 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 Meu, tem muita história top Mas não pode falar na live, né? Já briguei tanto por aí Oi, ô Eu e o promotor já quebramos o pau naquela barra fundente Ô Mas não tem prova Ô, tem uma vítima que diz que reconheceu meu cliente A meio quarteirão de distância O gente perguntou se ela tinha olho biônico Que isso Absorvi também São tantas histórias Tava com aquele Samsung que dá azul na lua Quinhentos metros Não, mais de quinhentos metros, né? Meio quarteirão Coisa pra cair Não, é só história babadeira E aí, Fiuk? Conta uma história sua Ixi, papai As loucuras da Globo Pô, não tô num momento bom, né? Pra contar essas histórias Depois eu me arrependo É uma bosta, né? Danada Seis horas Aparece outra bomba O povo já esquece e nós Já cancela outro Não, mas já aconteceram umas coisinhas lá Conta uma, conta uma Ah, vou contar a história Mas já rolou Já rolou Conta uma, pô, vambora Conta uma, sem nomes É, putz Minha língua chega a coçar Vai, Danada Eita, Danada Fala, Danada Vai, Fiuk Não, vai o quê? Aliás, a sua língua coça? Calma aí que agora fodeu, eu tô bugado Não, quando você não buga, né, querido? Você nasceu bugado O Whindon dele tá bugando O Whindon seu tá no 98 Tem preconceito com os bugados Pô, ela tem preconceito com os bugados, mano, olha lá É? Você não gosta dos bugados, velho? A gente tá só trocando ideia Eu acho que você tá me querendo real Eu não falei nada Eu não falei nada Eu não falei nada Vamos falar eu agora Eu tô quietinho Eu sou escorpiana Você é um menino de prédio Você é escorpiana também? Eita, Fiuk Fiuk ficou de xereca Eu sou escorpiana, bebê Mas você é escorpiano menino de prédio Eu sou de quebrada Não sou Irmão Tá bom Irmão não Tá com esse ali, ó Depois vamos trocar ideia sem câmera, então Vamos lá Fiuk, o que você acha do Fiuk? Fiuk é o quê? Menino de prédio, né? Não é de prédio, eu vou corrigir, é de condomínio Oh, que rico Chupa uma seriguela, vai Chupa uma seriguela, eu vou te olhar escorpiana Fiuk Ih, já levou pro outro lado, papai Não, pai, calma Calma aí, eu tô bugado de novo Tá bugado, né? Eu prefiro ser um bugado, entendeu? Eu prefiro levar esse nome do que... Ficou de xereca Fala aí, fala aí, Gugu Você faz que dia do ano? Primeiro de novembro Primeiro de novembro, é da hora Ainda tem chance legal, porque os últimos dias de outubro eu não sei se você conhece os escorpianos dos últimos dias Eu sou dos últimos dias Não, não, os últimos dias são os últimos dias Dia 4 Não, dia 13 ainda é escorpiano 13 de quê? Novembro já é escorpiano Então, se o dia 4, tô falando, o final não é dia 4 não, é mais pra lá, né? Ah, é bem mais pra lá, é quase o final de mês Não, vamos entrar no papo... Esses escorpianos são babadeiros, hein? É o quê, Jens? Ela esfrega de churrasqueira e tudo Só para churrasqueira Ah... Só quer saber... Só quer saber de... Só quer saber de... Só quer saber do churrasco, não tô entendendo Rapaz... O teu vídeo tá lá, você compõe dela Tá? Ali é ao vivo, filho Aqui é ao vivo, aqui ó Aqui é ao vivo, trinta e poucas mil pessoas Montagem, seu livro Ela é ao vivo, Galha Foi montagem Duas montagens teve, então Não era eu, querido Não era eu Três montagens? Três o quê? Montaram três vezes Fizeram montagem Eita Hoje a inteligência artificial tá foda, né? É, bota a língua na boca, tira a língua, galera Oi? Tá com medo de queimar os babadinhos, né? É, foi tudo Já, já, tá toda a galera Tá apunhado, tu Já me morreu, vai E aí, filho, te culpou? Ainda não, mano Ainda tô bugado Ainda não, mano Ainda tô bugado Mamãe banca, mamãe da motora Só não, nossa mamãe na netcai, mãe Eita Fiuk Eita Eita Já viu, né? Fiuk não, gente Ah O que não Já fizeram a vontade Já fizeram a vontade Já fizeram a vontade Já fizeram a vontade Quero ir pro clube Quero ir pro clube da doutora Eita Ai, cara Ai, ai dentro Vai Pode ser bugado, irmão Pode me chamar de bugado Não tô nem aí Tá bugado Bugado E aí, Boca, o que que você acha disso? Bugado Tá ligado Tá ligado O que? Tá ligado Tá ligado Tá ligado É assim A gente tá com sua voz Tá ligado também Tá todo mundo bugado Cuidado que esse bug passa, hein, mano Esse bug é vírus, velho Esse bug é viral E aí, mamão? O povo gosta dessas cobertinhas, né? Aí, ó, já sei O bug passou dele pra mim, pai E aí, cala aí Bora, elefante Acorda Fala com nós, velho Tá ligado Acorda Ontem ficou acordado até tarde fazendo festa no quarto, né? Ficou fazendo festa e não aguenta Ficou ontem Aí, ó Toma, serigüelo Aí, ó Vai, bem Chupa aqui a serigüelo Perdeu a camisa da Bauman, hein? Perdeu a camisa da Bauman, hein? Perdeu a camisa da Bauman, hein? Ô Ô Aí, ele voltou na hora Falou da Bauman dele Quatro mil conto a camisa, perdeu Pra Ruivinha Tem que se foder, hein? É, isso mesmo Perdeu não, né? Perdeu muito também Mas pegou a Ruivinha? Aí, eu já não sei Pergunta pra ele e pro Boca que tava no quarto Não, não Mas não era assim, não é legal? Aqui, aqui, aqui Cali, eu tô no quarto escuro, pai Já tá Quase dominei E aí, tá assistindo, sim Bom Estamos esperando começar Vai começar agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oxi Papai franco Ah Papai franco Danada Bom dia, Lucas Acordou? Acordei Acordei pra gente beber todas agora Eita miséria Até agora Fazer um copinho Ah, não falaram o Outfit Senão ia ter... Traga um negócio pra todo mundo desfilar, né? Só de Adão Tu vai desfilar? De Adão De Adão? Pelo Adão Adão? É só assim Me falta Eva Vai, Phil Vai Vai Quietinho E aí, Phil Não, Phil Viu que vai de Adão E você vai de Adão Ah, que lindo Só com a folhinha na preguiita O tabaco Se for da Júcia, meu velho, tem que ser uma folha de bananinha Ela é covarde, eu confiei Ela é covarde, eu falei que eu tenho machucado Eita Aí ela pegou a de bananinha Ei, eu fui... Eu fui no médico com ela, ela é o cão Ah, vou te ensinar uma coisa, Boca Você que é novo no bagulho Briquito, murchinho pequenininho, quando você pega, só dá... Bicha na hora Três palmadinhas É, três tapinhas na bicha Se tiver três tapinhas no meu, então eu vou fazer o quê? Tá, vai sair voando Vamos limpar ele Aí, do nada, ela inventou uma avaliação, lá vai eu Fica nua na frente do médico Levei pra Jota com a estética, meu amor Vai operar, vai ficar como? Vim pro HD os caralhos? Vai chegar aqui, eu com os peitos tão assim O que? O que? Quem não quis? Quando podia, então vai ter quando quiser É... Ó, ele já quer Eita Marco! Você gosta de Argentina ou só gaúcho? Você gosta de Argentina ou só gaúcho? Gostaria ou adoraria? Não, eu não posso falar Ei Deonani Ei Deonani O negócio Picanha Argentina Tá servindo Picanha brasileira ou Argentina? Ou chouriço argentino? Eita! O chouriço argentino Pretona Olha o Boca já tá se chegando Caralho Já aproveita agora Eu vou falar É só quem quis agora Que rezeira Olha o chouriço ali ó Oh Parei, parei de gravar Vou filmar meu rosto Esquece Esquece Não é doido É doido É doido É doido Não tem base não O mamão namora com alguém? Namorava Namorava Terminou Mas aí Teve a camisa dele saiu andando do quarto dele sozinha Que esquece Ah, a camisa de ontem? Que apareceu hoje? Eu falei pro Boca emprestado dele da La Costa A menina apareceu vestida com a camiseta depois Do Mau Mau hoje de manhã Esse aí da maior peão Quase de lá Quase o que? É É o que doutora? É muito comum Colocar a camisa depois do negócio assim Dos cabelinhos Você tá doido Eu perdi tanta camisa assim Abraçadinho né Você tá doido Isso pra minha vida eu quero Eu preciso de uma Eita Fiúca Fiúca até bebeu disso É É O que? Essa sua arregatinha não vai ficar do lado do chão Irmão, é você que tá falando O que é massa demais Eu achei que era a cantora É, é É Aonde? Só se for lá em Noronha Passado A camisinha da peste vai ter em Noronha, rapaz Olha o meu celular Não sei Difícil me dar um chão Pá, pá, pá Vai ser aonde Carlinhos? Aqui ou lá? Vai ser aonde Carlinhos? Aqui ou lá? A Vanessa ali, olha Ei, Vanessa Vou roubar a louca de você Vai não, vai não Vou beijar Ele é meu Você deixa não? Deixa eu roubar não? Deixa eu roubar ele de você Não É uma bênção Cada um tem o que merece Amém Você merece Ela me abença Ela me ama Vamos ver o lado bom da coisa Ela me ama Hoje em dia Incondicionalmente Amigo Que ingênuo Ela não quer nada de troco Você quer eu Ô John Jélio, por favor Você quer eu ou um milhão de reais na sua conta? Não quero você Pra sempre Não quero você pra sempre 10 milhões ou eu com você? Você comigo Amém, amiga? 100 milhões? Não Eu? Amém Você tá vendo que hoje em dia a gente não encontra mais isso? Vai perguntar a qualquer pessoa se quer eu 100 milhões? Todo mundo quer 100 milhões Cadê 100 milhões? Pra onde? Pode você entender também que eu amo esse amor, gente Ele não quer nada de mim Só que é meu amor Opa Vai começar É o bondido do sete É o bondido do sete? Ó Ó Ó Vai, vai, vai Vai Eu não vou te falar não Vocês vão te falar não? É isso, boca Já te filma? Dá um abraço Ei, cú Ô Marca pra gente ir lá É o sítio É o sítio É o sítio Mas vem cá, vamos lá Só nós levar É que é o sítio É o sítio É o sítio É o sítio Vai ter resenha no sítio da doutora Ou lá em Vieira Bora Lá nós pega o barquinho também Bora Aonde é o sítio? Onde é o sítio? Garatá Não, não é garatá Espera dar represa com ele Bora Ó mano, sabe que ele dormia assim? Olha como ele dormia Ó A gente dormia um do lado do outro Ele dormia assim ó Fazendo em cima E ele comeu da reminelaça E ele viu minha pica brilhosa Ei menino É verdade, ele viu Mentira Fala outro nome, eu falo Ocânia Muito forte isso Ocânia? É Ocânia? Mandioca É, pica não pode falar não Não pode falar pica velho Mandioca Ocânia É Ocânia Ocânia Cacetete Melhor né? De Ica Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu quero, eu quero E vamos ir ao Brasil, vai começar o melhor desfile, onde a alegria e a alegria se cruza os nossos caminhos. E meu nome é Bianca Nicole, eu sou a voz do WhatsApp, e esse é o melhor encontro e desencontro de pessoas bonitas e feia do desfile da Ziquene. Eu quero aplausos, mas ouve mais, e vamos lá começar o que vale a pena pessoas bonitas e feias estar presentes na casa e no palco. E eu quero gritos, que hoje vai começar o som da Casa da Barra. E vem aí, São Pedro e Zão Lisboa, os héteros da Casa Tão Diferente. Olha só, gente, olha só, temos aqui várias tendências. Oh, meu Deus de vida! Ai, que sonho de vida! Gostar, que me agradar. Ai, uma delícia, eu gosto de pisar, viu? Isso são os héteros da Casa da Barra, que vocês acham que só come! E nunca soltou esse pequeno. Uma mulher de verdade, uma mulher gostosa, com 12 milhões, o nome dela é Perla, Panicat. Arrasou, arrasou! É ela, ela é a mulher, ela é empoderada, ela fica com o que ela quer, amor! E pra vocês, ela que vem com o laço da cultura do tempo mais caro, Amanda Paia, que mulher velhíssima! Aplausos! Aplausos! Eu quero aplausos para esses elementos incríveis. Porque se não fossem vocês, a gente não iria ficar. E vem aí! 40 kg de peito! Vem aí, 40 kg de peito! Vem aí, 40 kg de peito de cada lado! Gilgena! Representando a Bahia! Aplausos! Aplausos! A janela! Aplausos! É muito bem! Com o Nyeck En �'n marvelous! Vai, Gilgona! Galera! Sol não tempo, vai ficar duro com a Gilgona Aí pega no coração, aí pega no coração, cara! Que vocês são o Mc12, de cada mão você deve colocar mil reais! Não sei para essa casa da bar é muito diferente! Saia do armário o Mc12! Vai, não sei para a banda do Mc12! Tudo um tiquinho de prato Eu quero uma dancinha, viu? Eu quero que você saia do armário na Kdove E você pense o que você quiser E aplausos Vira o que ela viu, vira o que ela viu agora Vira o Gugu, vira o Gugu Pekdove Olha aí, que abraço Azul E lá vem ele Que gostou da coisa de tato Comenta com a colina Da chinezinho dentro do History da Namã e bebê joeira Ae, Vila, Vila, Vila Ae, Vila, 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 Vila Eu vou ver a piscinha muito Jolinho Eu sou meu íng boarding E agora fazem ele Ele, o meu nego, o Kanzerinha Eu quero aplausos para Hércules Eu quero aplausos para Hércules O meu Alex Preziosa Paz e erva-gastoso, o meu nego quer Eu deixo de salve Eu amei, eu amei O nível está alto O nível está alto do Júlio Caramba, porra E lá vem, e lá vem ela E lá vem ela, vistas dentro de uma hora que cai, que ninguém sabe o que é isso Tudo misturado aqui, Japinha Uma mulher gostosa, deliciosa Ai que sonho, uma coisa bem varal Uma coisa bem... Ela fez uma coisa upcycling Minha menina é uma coisa, bem apartamento Ela era assim misturada Só que eu gosto da alça Passada com Japinha Depois não me dizer, e lá vem ela Pisa Grande! lá veio a limite tentei tentei A belíssima dedoçada Nunca não diga Aplausos 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 E você pode desfaçar O que tem dentro da latinha O que tem dentro da latinha O que tem dentro da latinha A dedoçada Aplausos Magnífica Aplausos 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 E lá vem ela, de espírita de giração, uma presa reciclável, e garrafa digital dos outros. Passando. Isso parece... excepcional. E lá vem ela, de espírita. E lá vem ela, de espírita de giração, uma presa reciclável, e garrafa digital dos outros. Só pra convidar, vocês são muito bem, viado. Quero, quero, gritaria, quero aplausos. E lá vem a Bíblia, representando a nossa classe, nosso arco-íris. Nós, ela tá belíssima, representando tudo. Eu quero um aplauso para a Bíblia. A classe gay. Eu quero um aplauso para o nosso arco-íris, a nossa classe, a nossa diversidade. É a Bíblia, esse aplauso. Porque nós, esses filhos, vai ter peças de ano por ano, sim. Eu quero um aplauso para a Bíblia. Eu quero um aplauso para o nosso arco-íris. É a Bíblia, essa classe gay. Eu quero um aplauso para o nosso arco-íris. É a Bíblia, esse aplauso para a Bíblia. Eu quero um aplauso para a Bíblia, que é a Bíblia. Eu quero um aplauso para a Bíblia, que é o nosso arco-íris. Yana, representando o sol da África e a beleza negra. Eu quero abraço! O sol existe! O sol existe! O sol e a beleza negra existem, e a África também, e a África também existe, o planeta Terra existe. Foi mil e o sol, meu parceiro vira frais, está meio diferente do meu casaco, e virou uma mulher, foi mil e o seu aplauso. O sol e o sol, meu parceiro vira frais, o professor monete do pitú e não entendia nada, a senhora é o preto, mulher, pelo amor de Deus, isso é a casa da barra que faz isso, duas pessoas, fez isso. O senhor não está entendendo nada nesse inimigo, tem e o sol e os seus vira frais, virou mulher depois de um espartino de cana da pitú. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró, vem atraso. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró. Vem pra cá fazer aula de oxigênio, moleque, uma dança de forró. Vem pra cá fazer aula de oxigênio. Vem pra cá fazer aula de oxigênio. Vem pra cá fazer aula de oxigênio. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, caçanho! O homem black da casa! Ai, que delícia! Pega! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! O meu bem, aceitam ela Brasil! Aceitam ela, gente. E lá vem ela. E eles querem inspirar o sábado aí. Muito, foi sucesso sempre. Visa Black, representando essa cultura incrível de trabalho. Nossa! Eu só quero que você diga, qual o trabalho? Olha essa mulher. Que brilhante aí, que é o trabalho da Isa! Olha isso! Olha essa mulher! Olha essa mulher! Olha essa mulher! Essa roupa incrível, que vai trazer esse trabalho incrível aqui. Nossa, esse tá muito bonito! Você sabe que o filho de escolher tá delícia! Trolls, trolls, trolls! Quebrir esse semente virou a lei por ele! Meu, que frisão! Meu, que frisão! Acazinha! E amou! Você jamais será esquecida... Pelo frio, borto e mecai! O que frisão vai passar? Que vem a da gente, não aradamente livrou! Te amo! Acazinha! Aplausos Vem que bora Mobbuss, vem que bora Dedasauro O neto está muito alto, desgraçada Vem que ele tem um saco Ele errou o caminho Meu Deus, ele está conversando com Deus Ela está achando uma imprensa, vem ajudar ela aí Ela é pertença, ela é pertença Ela é pertença, ela é pertença Atença, ela é pertença Azeita Dedasauro Lá vem ela Vem que bora Miss Viola 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 Eu não recebi nada Eu e a Delany Vem que bora Baby Vem que bora Baby Vem Baby de dançando Isso Coração Tomei! 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 Parabara, parabara, parabara Amém, amém, amém Você estava filmando na hora Você filmou isso na live? Você filmou isso na live? Agora eu fiz isso aqui Ele é o atento que escreve A trama poda encumar O braço Veja lá O braço Isso sempre é só O braço, o braço, o braço O braço O braço O braço A mocha círculo de inferno O braço O braço O braço O braço O braço Olha esse trabalho Beleza Canto 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 O braço O braço O braço A mocha O braço O braço Maravilhosa! Feito! Olha o poder do acerto! Volta! Volta! Léonis! A nossa linguista personalização! O que? Alemão! Alemão! Isabel! Calma, calma! Vai dar tudo certo! É o valor! O ciclobe delas! É valenciado! Que mulher! Calma, calma! E agora? Mais pessoas... Quem foi do melhor? Eu acho que foi o boneco! O boneco e o boneco! Eu ia falar a mesma coisa! Eu ia falar a mesma coisa! Tá tudo ok, Rafael? Galera, agora a gente vai fazer um maridão! Vem todo mundo do desfile aqui! Vem todo mundo do desfile! Eu vou organizar isso aqui! Vem cá! Vamos fazer um paredão com todos os influenciadores e artistas da Casa da Barra! O paredão aqui! Começando daqui! E toda a minha plateia, que não tradicionando, fica bem de frente! Fazendo um paredão de frente! Vem os artistas da Casa da Barra, por favor! Vamos fazer um paredão de um lado e do outro! Consegue uma água pra mim? É pra ir lá! É pra ir lá! Isso! Fazer o paredão! Onde é que você está aqui? Vem lá, né? Vem lá! Apenas os influenciadores do paredão! Estamos chegando! 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 Chegou! Chegou! Chegando! E aí, bambu? Cadê o teu teu? Estamos chegando lá, viu? Isso! De quem deixou nós forte, deu cinco quartos na farofa para a tropa. Cinco. Foi cinco, né? Cinco quartos. Eu acho que era cinco convidados, João. Cinco quartos ou quatro? Não era quatro num quarto? Não? E um para você? Só estão tudo namorando, os meninos tudo namorando. Está tudo solteiro. É, não? Depois de vir para cá. Não, solteiro. E o Boca? Também está solteiro. Não, não recebi nada dele. Que solteiro, menino. Não recebi nota dele, não recebi nada, autorização de mãe, nada. Viu? Não, mas se não chegar, não vai. Vai chegar tudo para você. Cadê que não chegou a farofa semana que vem? Essa semana chega. Vai estar lotada essa farofa. Essa farofa vai estar com o clima. Dia 1 de dezembro eu vou... Passou de ano? Dia 1 de dezembro vai saber. Dia 1 de dezembro. Então, gente, dia 1 tem que me mandar bagulho que eu vou mandar para ela, viu? Aqui de frente, fechando isso aqui, ó. Isso. Fechando isso aqui. Fechando isso aqui de pessoas. Eita, essa vai ser a parte preferida do John, ó. O que? De desfile. O que? Vai ser a sua parte preferida, John. Aham. Peguei, pai, quem não sabia? Por que não sabia? Gente, vai ser a parte preferida do John, hein? Por que preparar? Cheguei, qualquer filho. A gente não está com namorando. A gente vai dar uma pausa agora. A gente vai dar uma pausa agora. A gente vai fazer uma coisa. Estava namorando. Pergunta a outra. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava amando. Não rolou o pedido, mas estava quase o namorando estava. Porque é uma pessoa que se pega desde o começo da Casa da Barra. A gente estava lá desde quando era mato. E até hoje ela vem crescendo cada vez mais. Levando lá. Eu vi um vídeo do Mamau falando que a namorada dele queria paparol. E como a gente é uma família muito unida, a gente apoia os sonhos das pessoas. E ela, aos 14 anos, ela foi eleita o rosto mais bonito do mundo. Não escolheu. E o que aconteceu? É a nossa mulher. E aí, depois de mãe, ela adorbeceu o sonho dela. Ela é uma das mulheres mais bonitas desse país. E não sou eu quem digo, nem a Casa da Barra. É o Brasil. E ela foi um jeito maluco dela. Ela conquistou milhares de pessoas. E aqui, ela vai fazer... Close no John. Close no John. Por que eu trago essa borra aqui? Estou olhando para você, Giquinho. Não, estou feliz. E para orientar ainda mais essa claração, eu quero todo mundo vibrando junto, que a gente vai trazer agora a essência do que é a Casa da Barra na sua origem, que é despertar os sonhos mesmo que adormecidos. Essa é a essência da Casa da Barra. Um beijo, a brincadeira, a resenha que viraliza em alguns segundos de uma festa, não representa o que nós somos e o que nós vivemos diariamente. E vocês sabem disso. Então, para que a gente está massificando, está trazendo brasilidade. E nós não precisamos militar, porque nós somos a militância real e vocês sabem disso. Nós somos o povo que venceu e o povo que está construindo não só barracas, mas castelos. Senhoras e senhores, meus irmãos e indígenas, vamos receber a nossa Angel, junto com as maiores cantoras da atualidade, Marina Sena. Prepare-se. Morra! Está danado, eu já estou ali. Olha também esse cabinho aqui. Veja, eu estou ali. Boca, boca. Boca. É bom esse? É que não é bom, né? De volta desse. É alto, de polégio. Ah, de polégio engorrado. É que? Não, mas tem que tirar a gordura daqui e pôr na bunda, não tem? Tem. Tirar daqui, das coxas? Tem. Vamos lá já tem a bunda, já tem a bunda. Já? Apertar no botão. Não mexer no botão, não. Não, não. Eu estou ali, não. Tá olhando para a lua para o lado? Por que, João? Que mulher! Que mulher! Que mulher! Que mulher! Que mulher! Que mulher! Nossa Senhora! Que mulher! Que mulher! Que mulher! Maravilhosa! Maravilhosa! Calma, gente, para a nossa índio! Emili! 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 É, meus amigos! É uma índia mesmo! Maravilhosa! Onde você vai fazer o bumbum? O bumbum vai tentar que horas? Depois dela. Ah, aí já. Aplausos 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 Pode desfilar, Marina! Desfila! Maravilhosa! 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 Marina! 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 Palmas, gente! Palmas! Só que é o seguinte, ainda temos mais... Ainda temos a outra performance, que agora vem entregando realmente a vibe dela, Miss, tá? Então a gente vai, agora com música, tá? Com música. Tem a música já, a música já tá no ponto? Já? Ok. Só mais um seguinte. Valência, a galera tá pedindo aqui pra você cantar um pedaço daquela beijinho no ombro com o recalque passar longe? Ainda mostra o beijinho, passar bem longe. Beijinho no ombro com o recalque passar longe. Beijinho no ombro com o recalque passar longe. Beijinho no ombro, só faz inveja às vezes de plantar. Beijinho no ombro, só quem fecha com o bonde, quem fecha com o mal, quem fecha com a limaia, quem fecha com a casa da barra... Tem que respeitar. Chegamos. Aí, eu vou te contar, eu vou te documentar. Vem, ó. É longe. Vai entregar a live, Deus, Deus, para dizer... Fala comigo, GQ! Mas aí, se liga, você... Ó, gente, é o seguinte, eu vou dar esses quatro que você quer, porque o John tá dizendo... Cadê? Como é que bota aqui? Vai ficar a cara... GQ. É, vai ficar a cara dele. Ó, gente, é o seguinte, eu vou dar esses quatro que o John quer, entendeu? Agora eu chegar lá, eu quero que você entregue. Você vai entregar ou não? Pelo amor de Deus, se você ver a sua história, eu quase... Qual o seu nome? Rei da farofa. É? Pelo amor de Deus, outras temporadas, o pai representou... Você tá namorando, Mamal? Sozinho, sempre. Você, Gélio, vai entregar ou não? Vai ficar só? Sempre, sempre. O Gélio tá namorando? Ai, vai pra farofa, gente. Ué, Getão, não leva. Quem vai pra farofa, Gélio? Cadê meu namorado? Gélio, eu não vou gastar quatro. Cadê meu namorado? Não vou gastar quatro. John, não leva, não vou gastar quatro. E o voo também, ele não vai. Vai com o paciente da galera. Calma aí, agora você vai me dar onde ele vai as últimas duas noites. Com quem? O Olo. Quem tá namorando? Eu tô entregando as coisas da farofa. Não, você tá entregando lá. Você não tá namorando, Mamal? Eu demais, tô. E não, não sai de pé porque o Gégé sobeu com o meu coelho. Você não tá namorando? E com quem o Tão tá ficando? Com a Mayara. Com a Mayara. Ah, não, mas a Mayara, a Mayara é babado, filho. Mas eu tô namorando, não. Eu tô namorando com a Mayara agora. Tô namorando, não. Tô namorando, não. Você pode eu botar com ela e tudo. Tô namorando. Foto aonde? É minha amiga nos stories, pô. Amiga ao parado. Minha amiga. Amiga ao parado. Que mentira. Bicho, tá aberrando a placa. Você boca, não, outra coisa. Outra coisa, não recebi nota, não recebi nada. Não vai, viu? Calma, vai receber nada. Tá contado da farofa, por favor. Não, um dia. E aí, moleque, você atirou só nota. Nota 10 é onde? Não estuda. Vamos mentir, pô. Vamos ver ao vivo a história de outro vlog. Não, não. Mais pra frente, mais pra frente. Tá namorando. Vai, vai. Opa! Ai, que lindo, seu Chippo. Ei, eu Chippo, eu Chippo. Eu acho casalzão, eu acho. Eu acho casalzão, eu acho casalzão. Cadê o seu? Gente, eu não tô valendo nada. Ah, John, bro. Ah, John, você é emocionado. Você é da turma dos emocionados. Também que você sabe. Você tá namorando? Eu tô. Então você não vai pro bagulho, então? É, tá chapando? Tá chapando, tá namorando? Você não vai também. É meu aniversário, pô. Eu sou administradora. Então eu vou também. Então eu não posso ir? Você é contratante de quê, meu filho? Né, a banda. Cadê? Contrato uma banda aí. Você é louco? Que é resenha que eu vou ficar lá de ponta cabeça. Lá, louco e doido. Você não pode, a sua namorada não deixou. Ele fez a namorada não. Ele fez a namorada com a menina amanhã. Eu sou com a blusa dele vestida. Tiquei, tem tanta história. Tanta história já aqui. Você chegou atrasada, Tiquei. Como é? Ele apareceu vestida num coco. Ah, eu fui fazer a boa pro boca. Fiz uma resenha com a aliada aí da Cacabarra. Boa pro boca não. Boca nem tava nesse... Não tava uma porra. Boca não me fode. Coitado, boca ainda sobra na tona. Boca nem tava. Boca tava tudo. Isso, é sempre. Aí a internet já... Então, ó... E eu nem... Nada. Você solteiro não aparecia nada. Namorou, ferrou. Mas eu nem pá. Eu tô que nem sapo cego. Faz tempo que eu só vejo uma perna. Eu tô que nem sapo cego. Mas você pediu desculpa a ela? Lógico, lógico. Mas é foda explicar o inexplicável. É foda, a bagulha é louca. Não dá pra explicar. Vou falar o quê? Ó, não saí. Não tá aberto. Então tá, quer dizer, John namorando, Geli namorando, mas... Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, essa história tá estranha. É a tropa dos casados, cara. Eu tô solteiro, o Geli tá solteiro. Vamos farofar. Ei, outra coisinha, John. Você vai praticar seu inglês lá na farofa. Boa, nice to meet you. Opa! Eu quero saber quem tá indo. Meu bra... Hello, are you? Meu elenco, elenco, elenco. Gringa. Se vocês soubessem o quanto esse eu não falo inglês. Pablo demais. Nice to meet you. Não, ele fala inglês. Eu viro o guia turístico da farofa. O guia bilíngue. Para, viada. Só eu. Vai ver isso aí depois, a Mayara, viada, legal. Oxe, eu hein. Não tô namorando não, mamão. Eu tô chimpando esse casal, cruzão. Para, viada. Ai, que delícia. Agora pronto. Quer me cancelar? Fala logo, mamão. Fala logo, pessoal. Só porque você fez merda e tá jogando pros amigos. É não, doutora? Você tá pensando... Doutora, um beijinho, o negócio é namorar? Não. É isso mesmo. É isso, viu? Escuta a música nova da Simone, Caso Sem Nome. É. Você tá doido. Mas se eu te falar, esse caso aqui tem nome. É, eu tô falando da minha vida, Cris, não da sua vida. Você roubou porque você tá ficando dois dias já, já tá caminhando pro relacionamento. Dois dias não, foi só um. Dois. Ontem do dia. Aonde? Tá dormindo ontem. Não. Esse aqui tá certo. Quem que tá falando? Calma, você tá escutando os moleques. Não. Eu não peguei no segundo dia. Aqui. Foi o primeiro dia. Tá, mas foi um dia, não foi uma dormida? Fala a verdade. Foi um ou dois? Foi dois. Foi um. Foi dois, foi dois. Ele dormiu no meu quarto. Pergunta pra ele. Foi dois, foi dois. Pergunta, não. Pergunta. Pergunta. Ô, filha. Que minha mãe caia morta se ela foi ontem pra lá. Puta. Liga pra ela aí. Que minha mãe caia morta, pô. Tô com o homem de palavra, rapaz. Mas e hoje? Hoje é depois da manhã-noite contra. E eu vou viver de quê? De brisa. Agora tu vai pegar tua blusa de volta. Ô, então. Até amanhã, mestre. É, é. Serra a pariga de primeira, de cabaré. Não, não. Vovô, você desculpa, vovô. Se eu tô sorrindo. O que é isso? Hã? A gente sabe o que quer. Eita, a gente... Eita, caralho! Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Ó, ó, ó. Seninho! 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 Eita, Yala! Eita, Yala! Eita, Yala! Eita, Yala! Vai começar o show, vai começar o show. Vai começar o show. Filma e lá! This night turns to me Devani When I Life's coming to 44 mil pessoas 44 mil pessoas Sanuê A Sanuê Documenta lá Aqui Ladinho Vai virando, vai virando Você vai doendo Sem música Só três, três primeiras Melhores fantasias Agora vamos deixar todas as fantasias aqui Da frente, gente, porque é validão Só tem de cima Vamos ver quem ganhou Deixa os caras Ficar na fileira aqui Fez lá com as bolinhas Do escorregador lá do carlinho Vai lá, vai lá, vamos ver quem ganhou E aí, prof? E aí? Tá de boa? Tudo bem Tá de boa Tá bem também? Estamos bem, graças a Deus Tá alongando até agora Tô uma cansada Fui comer um pouco Fui comer um... Uma pizza Tomar um drink Que hoje eu mereço, né? Amém Hoje é o dia Você fez o treino? Fiz o treino Você nem percebeu nós lá Eu não vi Aqui, ó Hã? É um doido Deixa eu ver Quero imagens Gente, hoje pode usar Olha, hoje pode Acabei com o personal trainer Sem doce em dois segundos Não é mais? Fiz o treino Sabe? Que isso aqui é só... Que pode, né? Excepção Tem que ter um equilíbrio É, amém Nem tudo... Nem tudo é tudo Que nem nada é nada Que a gente não é nada O personal bom é assim? Cara, que beijinho O personal vai lá pra não, né? Isso Isso Tem que sair do hotel Um a cinco horas, hein, minha Vai ficar vocês dois, né? Tem que sair do hotel Um a cinco horas Fica vocês lá no quarto Meu É, eu falei pra ele Você faz o check-out Quer dizer, o seu quarto Você vai pro dele Que é o meu Eu dou check-out do Dugênio Você dá check-out no meu, entendeu? Pegou o bichão? Não tem problema É isso, né? Vai pro meu, é Não tem problema É, não tem problema É, não tem problema É, não tem problema É, só a chave É, não tem problema É, pô Entendeu? Pegou o bichão, mano E a Deulana já marcou o IRL E tá na casa dela de prato Sério, eu quero agradecer todo mundo Pra gente fazer, viu, Chá? Eu nunca vi, ó Foi o maior Esquire da Barra Fazer uma resenha lá Então, assim, você é um som de uma criatividade E isso é uma moda Que é esse website Que é essa coisa linda Assim, você não tem ideia do trabalho de vocês É muito lindo Ó, o primeiro colocado Vai ganhar 15 mil reais Presente meu, tá? Mais 5 convites Que essa pessoa vai ter que escolher Na casa da barra Pra levar pra falar Foda de quê? Ó, o primeiro colocado É música de suspense É o quarto, né? É o quarto, né? É o quarto É o quarto Bom, entregou também hoje, viu? Parabéns, irmão Ô, Ivan Depois, antes de começar o jogo rapidinho Todo mundo bate um afeto bem incrível Pega todas as fantazinhas Pra poder gastar meu filho, tá, Jack? Mas vocês todos, assim Já fica aqui Já tirou, Jack Ok? É, já fica aqui nesse local Aqui, ó Já faz o paridão aqui Só nas safazinhas, tá, Elas? Ok? É, é... Vamos começar pelo quarto colocado Tá me ameaçando aqui, chat Fala que vai me queimar Falei que eu vou cortar ele das lives Direitos iguais Fiat, você vai fazer isso comigo? Irmão Não, vai se embucetar, você sabe, né? Vai ficar lá jogando CS Desde casa Vai ficar jogando CS Rápido de arrumar a Júlia do lado Rápido de arrumar uma coisinha pra fazer É só tigre e CS Falido eu não chamo, mas nunca mais eu não vou ser falido Nunca mais Vamos ver o segundo Rápido, Ruzão, pega a visão Dia 1 Vou te mandar minhas paradas Tu, Jambica, pra GQ Que bom Porque eu passei de ano, eu passei, viagem De um jeito ou outro, eu já passei de ano Tu tá ligado, porque minhas notas estavam boas Tá ligado, né? É uma pessoa que sempre Entrega, na verdade Tem tudo aqui na casa da Barra Mas, aqui É do suspense, galorinha É do suspense, sempre com o suspense Calcula o suspense É do suspense, é do suspense Cabeça já vai lá, hein? Eu sei o que é do som Fiquem silêncios Você é do suspense, tá falando Então, o terceiro colocado, na verdade É uma pessoa que não entrega somente no desfile Mas entrega em todas as apresentações da Barra Então, acho que ele merece mais do que o público Esse prêmio que é nosso querido Abre o dia 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 Você merece Porque o que você faz Com muito amor E toda vez você tá entregando Não só no desfile Mas em todas as suas participantes da Barra Você é uma artista maravilhosa Que apresenta o nosso Recife Você é incrível Eu não tenho palavras Abre o dia Você ganhou Cinco reais Faz a borrinha Não é pra você escutar Beleza Não é pra falar na live, caralho Mas a live não entende inglês Mas eu falei em termos que não vazam Cabrinha, aqui ó Filma aqui Nosso segundo colocado, né Clash É uma pessoa também que arrasou E arrasa sempre Então, abram alas pra nossa querida rainha Maravilhosa Maravilhosa Que trouxe Maravilhosa Maravilhosa Da linda Que socorro Filha 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 Rapaziada Só pela minha contagem Tem umas cinco Erdijon Um Um As seis Que ele já pegou Mano, só pelas minhas contagens de agora Já chegou mais um ali Não, aqui é a verdade de ser dita Já chegou mais um ali Quando chegou A Vivi Antepassada Antepassada Mas eu cheguei a conhecer essa também Quando o Joe era meu amigo Não, era não É meu amigo Não, quando eu era amigo de Joe E não é mais meu amigo não Então eu falo Que eu cheguei a acompanhar essa aí Que ele parava de jogar comigo pra jantar Eu falava Ah, não tô gostando desse relacionamento Nós jogando apostada Ah, vou sair pra jantar Eu já ficava doido Aí chegou ela Tem mais uma também Que tava desfilando na pista Você viu ela Também tem Tem mais uma também A Mayara de Búzios Eu cheguei a acompanhar Antes de trejar, né De viagem Tá entendendo, Brito? Ah, sim E tem mais umas aqui Que ele já se envolveu, né, Brabo? Mano, vai abrir a boca, né, por favor Mano, eu achei mais prafa, ó Vou abrir a boca Vou abrir a boca agora Vou lá cumprimentar Vocês continuem Entregando a gente look Porque vai ter uma surpresa também Na farofa A respeito disso E eu vou deixar a Plesk Anunciar o primeiro lugar A gatinha Ela tem uma bota pra usar O primeiro lugar É uma pessoa Que representou Um lugar No Brasil Muito importante E acima de tudo Praticou com o mar De muito à frente Dos tempos, tá? E essa pessoa Que merece Muito assim como Todos vocês É a Amazônia Mereceu Mereceu Não move pra cá Eu trouxe consciência ambiental Eu trouxe consciência ambiental Eu trouxe consciência ambiental Eu trouxe uma militância importante Que não é militância É amor ao país Na hora certa Sobre usar o seu momento Pra trazer uma causa mega importante Sem ser chato Parabéns Você ganhou 25 mil reais E vai poder E vai poder levar Quarta pessoa Cinco pessoas Pra farofa da Chiqueira Apenas 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 Da Casa E da Barra Que não siga Você Apenas As pessoas Apenas 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 Lembre-se Apenas 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 Bora 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 Vou pegar a mala Vai pra lá Vamos pegar Apenas 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 Garantil Apenas Bora Apenas 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 Direita Na direita Vamos na da direita É o mesmo lugar Direitinha Ali nosso lugarzinho Ai, meu pé Aqui, ó Aqui, ó Ai, ai, meu pé